Bom, então vamos lá, a gente vai estar jogando sem o Merequim aí, o Merequim vai estar como aliado veterano da protetora pra vocês, então vai dar aí mais 3 de CA, se não me engano, só confirmar aqui, não precisa usar a ficha dele, senão dá muito trabalho, o jogador é de volta. 3 de CA e 2, se não me engano, é 2 vai 3 de 100 cada um. Vamos confirmar aqui pra ter certeza. Então eu pego esse, eu tenho o veterano? É, o guardião é um veterano, né, mais 3 de defesa só, e mais 2 de teste de resistência. Beleza. Então na última sessão vocês tinham acabado aí de fazer o ritual pra despertar a ilha de Tarome, né, que vocês estavam fazendo pra descobrir aí onde estava a localização dela aí pra despertar a ilha em si, e eu tinha falado que na sessão passada vocês tinham acabado o momento que o Dark Merequim viu aí a posição que a ilha se encontrava. E ele ia ver aí no mapa atualizado, ao invés de mostrar o mapa atualizado pra vocês, eu vou fazer o seguinte, que é mostrar a ilha em si, e ao invés de criar uma da sessão pra o Merequim, né, seria melhor pra mim. Então acho que eu nem vou colocar aqui, quando ele voltar eu mostro pra ele, o resto fica de surpresa e se consultem a ele se precisar, melhor. Mas o Dark Merequim conseguiu ver aí com clareza a ilha Tarome inteira e a sua posição. Quando vocês perguntam pra ele onde que ele encontrou essa ilha, ele informa pra vocês que aparentemente seguindo em direção ao sul, numa área não mapeada do arquipélago, parece estar ali a direção que Tarome se encontra no momento atual. dentro de uma área extremamente cheia de neblina, névoa, proteger realmente a visão aí da ilha, de qualquer pessoa que a gente chega nela sem querer, ou achar que pode explorar a ilha à vontade, então ele tem essas proteções naturais pra evitar de que isso aconteça. Ela é muito longe, Zang? Segundo o que ele falou, parece estar um pouquinho longe sim, aproximadamente aí uns oito dias rumo ao sul direto de onde vocês estão. Nossa. Tá, não tem muito segredo. Quando ele, quando acaba a batalha, ele continua mexendo nesses bichos aqui? Assim que acabou o ritual, você vê que as estátuas, elas desligam, como se elas tivessem parado de vontade dessa estátua, né? Entendi. Só porque eu queria colocar no barco. Tá. Esses bichos aqui, esses guardas, o que que eles são, Zang? Você quer inspecionar um deles? Quero inspecionar um deles. Nossa, tem uns perto de você aqui, não precisa não. Esse tem um do cara do cubo aqui. Deixa eu puxar uma miniatura, que não seja um cubo, pra vocês não ficarem perdidos. Pera aí. Enquanto eu não arrumo, eu tive que colocar algumas miniaturas. Não achei pra todos que eu queria, mas... Pra esses aí, pelo menos eu tenho uma coisa parecida. Eita. Calma, caiu no baú. Esse aqui se enxerga, né? Enxerga. Ok. A armadura é um pouquinho diferente dessa aí, porque ela é um pouco mais espinhosa do que essa miniatura aqui, mas a ideia é a mesma. O que que você quer inspecionar nele? É a armadura full plate, até então. Ah, é uma armadura full plate. Essa espada dele é do quê? A espada de gelo eterno. De gelo eterno. Tá. A armadura full plate também tem alguma propriedade especial nela? A armadura não parece ter propriedade especial. Só parece ser bem resistente. Ele tem um corpo ou ela é oca? Tem um corpo embaixo da armadura. Você consegue ver um pouquinho ali através de baixo do elmo. E durante a luta vocês também viram ali que embaixo tinha... É como se fosse um cadáver. É um morto vivo, então. Morto vivo. Eu tento tirar o elmo com as garras ali, com o bico. Eu consigo, de alguma forma? Cara, você tem um pouco de dificuldade, porque você não consegue fazer o movimento de puxar totalmente, mas o seu grupo vê você puxando lá e imagina que alguém vai tentar te ajudar, por isso. Eu vou... Eu reparo que ele tá tentando mexer numa coisa que veio de um portal. Eu vou pegar um galho e usar o galho pra empurrar. Empurrar o elmo? Aham, pra tirar o elmo, você está encostando, usando o galho, pra não encostar diretamente. Tá com nojinha. Coisas no cal. Tá bom. Eu metendo a bicada no bicho. Com a ajuda do galinho aí do nosso amigo Kronger, você tem um apoio melhor ali pra puxar o elmo sem muita dificuldade. Você arranca ele e embaixo do elmo você vê uma aparência de humano mesmo. Bem morto há muito tempo, então não é um cadáver recente. Que não tem mais sinais de que ele vai voltar tão cedo. E ele tem... Eu quero jogar aqui um teste de misticismo. Misticismo precisa ser treinado ou não pra poder usar? Depende, o que você quer fazer. Eu quero perceber se existe algo do caos nele. Ou se ele é só um morto-vivo, entendeu? Pode fazer. Ou religião também. É, mexe. É. Tanto faz. Os dois são ruins. Cara, olhando por cima assim, da armadura, olhando ele consegue ver que tá exposto. Você não vê nenhum símbolo não com ligação ao caos. Até mesmo na aparência dele, porque você já... No tempo que você teve de vida e de como aventureira, você já viu algumas criaturas com a marca dos quatro deuses. Ele não parece ter nenhuma semelhança com nenhum dos quatro, em questão de transformação. É... Beleza. E ele tem algo além dessa full plate a espada ou não? Não, ele só carrega realmente a arma do corpo dele. Os outros lá também que estão com armas diferentes, carrega uma alabarda também de eleterno, a besta de eleterno. Mas em questão de valores monetários, inclusive, não. Ele só carrega o que tá no corpo. É realmente como se fosse só um peão pra ir fazer alguma coisa e pronto. Bom, eu... E os tritões, eles são só tritões? Só tritões. Algum povo marítimo aí que se incomodou provavelmente com a agitação do mar, que mora por perto aí. Ou talvez, depois de tudo que aconteceu aqui na Ilha da Garganta, você pode imaginar também que alguma coisa lá embaixo tenha sofido uma mutação com tudo que aconteceu aqui, criando esse povo. E por causa do que vocês fizeram aqui na última sessão, talvez tenha incomodado eles a ponto de eles quererem virem impedir o que tava acontecendo. Talvez não necessariamente porque eles são maus. Talvez eles só ficarem incomodados mesmo. Uhum. E eu vou no mago, eu lembro que ele tinha um cajado. Eu vou num dos maguinhos. E eu quero ver, ele tem algo além disso? Algum item mágico com ele? Ah, mago... Pô, ele não tem muito espaço pra carregar outras coisas com ele, além da roupa do corpo e o cajado. Parece que a única coisa de poder que ele tem realmente é o cajado. Uhum. E o que que é? Eu posso tentar usar algo pra tentar entender o que que é? É meio preciso também. Toma, Lê. Você tenta entender o cajado, a balança de alguma forma que você conhece, a magia, mas não tem muito noção de como ativar as coisas, não. Na verdade, em algum momento você acaba fazendo até uma manobra que você solta uma daquelas rajadas congelantes que ele soltou pra frente sem querer, só que você não tem noção de como que você fez isso. Tá. E vocês vão, depois que, enquanto vocês estão analisando tudo isso, desembarca ali no barquinho também o... o... o Kael ali atrás. Uhum. Vem ter vocês. Senhores, senhores! Está tudo bem? Sim. Terminamos o que tinha que fazer pra cá. Eles cobriam as vezes da tarônia, aparentemente. Eu não consegui vir antes devido ao turbilhão, mas eu tive que enfrentar umas criaturas parecidas com essas aqui. E ele aponta pro... pro Tuguitão. Todos os lábios estão bem? Levemente feridos. A gente tentou manter a formação e graças a isso não conseguimos ser cercados. E vocês, como estão? Sem ferimentos aparentes, mas... um pouquinho cansado. E deu certo o que vocês vieram fazer aqui? Sim, descobrimos onde está ele e despertamos ela. Só temos que chegar lá agora. Perfeito, então. E pra qual seria a direção? Extremo Sul, aparentemente. Hmm... Extremo Sul... Muito vago. Mas, se vocês estão dizendo que é pra lá, eu convinho em vocês. Não é uma área mapeada. É uma parte que está com a derra muito lenta. Isso pode ser o problema. Tem certeza que é pra lá? Infelizmente, é a única direção que tem. Ok. Eu passo um piado. E meio que... Na verdade, eu pio. Eu passo um som ali. Águia faz som de águia. É, tipo... Não, depende, né? Eu posso fazer um somzão, um somzinho, né? Sim. E... Eu que... Esses bichos não tem nenhum tipo de poção, nem nada? Vamos ver... Os magos, sei lá. Eu olho o páguia, mexendo muito no meu corpo, eu pergunto, você quer que eu corte um pedaço? Tá bom, tá bom? Tá bom. Cara, eu faço... Eu não faço não com a cabeça. Cara, você encontra ali... É... Quatro poções de 2d8 mais 2, de vida. E três poções de... Essência de Mana. Essa galera aí. Cara, as poções de... Eu consigo tomar? Na forma de águia, não. Eu me retransformo, Zang. Tá muito complicado ser águia. Você tem essa? Deixa eu dar pra um outro, você puxar uma miniatura aqui. Ah, é? Eu me retransformo, cadê? Ih, rapaz, componentes. Objects, save objects. E qual que sou eu agora? Aqui. Achei. Eu me retransformo. E eu falo... Bom, aqui tem algumas poções. É... Miniatura ruim de pegar. Pé esquerdo. Eu... Eu pego as duas... Eu pego as duas poções de Mana. Eu falo... Essência de Mana, eu falo, alguém quer? Não, eu estou do meu gosto. Eu guardo elas, então. E as poções de cura, eu falo, bom, isso daqui acho que é melhor vocês... Vocês levarem. É... Kael, tem alguém ferido no barco? Devemente feridos, mas esses ferimentos já serão tratados durante a viagem. Nada pra quem se preocupar. Beleza. Agora, essa estátua gigante ali não deveria ser uma coisa que a gente deveria, talvez, assim, né, não sei, tirar daqui? São golems inativos que só podem ser controlados pelas artefatos. E isso aqui no topo dela é ouro? Não sei. Talvez. Outra coisa, você separa que tem um cadáver em cima dela? Tem um cadáver em cima dela? Cara, é verdade. Tem um cadáver em cima dela. Eu vou lá ver o que que é esse negócio, eu subo nelas ainda. Mas eu sobe nela, aparentemente ela não tá reagindo. Sim, e o que que é esse cadáver em cima dela? É literalmente um cadáver. Cara, eu tô... Quando eu subo, eu olho pro... Como se fosse um sarcófago, é o próprio escorpião. Certo, eu olho pro Merequindo, tipo, pra saber se ele acha que eu tô, de alguma forma, profanando isso, sei lá. Cara, ele não parece ter incomodado com isso não. Na verdade, ele tá intrigado também com o que tá acontecendo. Eu... Bom, eu não vou mexer nisso. Se me lembro bem, eu acho que essas estátuas, elas são imbuídas com poderes de sacerdotes que já se foram. Segundo a cultura desse povo, pelo menos. Então, deve ser isso, um apoderoso sacerdote que consegue dar força pra essas armaduras desse tamanho. Dá força, mas não consegue dar consciência pelo jeito. Senão, parece ser controlado pelo artefato. É, não sei porque... Pelo pouco que eu entendi quando eu cheguei aqui, essa estátua com certeza não deveria estar no meio do nada aqui. Na verdade, faria mais sentido ela estar lá em cima com as outras coisas com essa arquitetura. Estavam já ativadas. Quando começamos o ritual, o Merikin conseguiu controlá-las pra lidar com os inimigos. Faz sentido. Agora, por que que ela não tem consciência, será? Enfim, acho que é importante que vocês se dêem no ritual e... Se ela não tá atacando a gente, eu não vejo por que se preocupar. E aqui não tem nada, né, Zé? Não, é a ira onde tava escondida os escorpiões. Cara, eu não sei, Merikin. Você consegue, de alguma forma, tentar controlar ela? Cara, ele tenta de novo, mas não tem reação dessa vez. Não consegue... Ele disse que não consegue enxergar os status que o Igor enxergou anteriormente. Provavelmente ela só servia pra proteger durante o ritual. Não tem energia suficiente pra andar pra sempre. O que sobrou delas era só pra cumprir esse objetivo. Olha, esse continente aqui, saída da garganta, tem umas histórias bem sinistras sobre essa região. Principalmente onde a gente tá agora. Eu não recomendaria a gente ficar muito tempo aqui se vocês não tem muito o que fazer aqui. Também não quero ficar muito tempo aqui. Principalmente os boatos do... Do grande demônio que assolou uma cidade inteira. É. Bom, eu acho que a gente vai pro barco, então. Ah, vamos pro barco. É... Aqui não tem mais nada pra pegar nesse negócio aqui, né, Zain? Não, aí era só o ponto ritual. Tá. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. O chave, tá, tá, tá. Peguei as poções. E é isso, vambora. Perfeito, então. O barco nos espera. Então tá. Eu vou... Eu não consigo... Ah, eu consigo. Hehehe. Então vambora. A propósito... Hã? Eu diria que ele para pra olhar um pouco essas ossadas que estão na costa, assim. Alimenta do Kraken, provavelmente. Não, isso tudo bem, mas... Vocês já viram um bicho parecido com isso, dessa região? Bom, das ossos específicos? Ele é bom pra essa aqui. Ah, eu não vi isso, nem... Eu tava vendo essa daqui, mas sendo... São bichos... Sei lá. Realmente foram corrompidos, graças a... As coisas que estavam aqui. Sangue, eu subo... Eu que manjo um pouco da natureza, eu subo aqui nesse negócio, tento subir aqui. E... E tento... Eu quero tentar usar um teste de alguma coisa pra saber o que que isso é. Seria o quê? Seria algo da natureza? Sobrevivência? Pode ser conhecimento. Conhecimento. É, eu não sei. Conhecimento. Cara, pra você só parece um... Uma alçada de baleia, assim. Uma baleia meio estranha, mas pra você parece uma baleia. Aí. Então é uma baleia. Se pra mim é uma baleia, é uma baleia. É, parece um pouco, mas eu não tenho certeza. A parte da frente é muito estranha. É, eu nunca vi uma baleia com essa boca aqui. Mas eu também não me recordo ter visto esses bichos aqui. Espritões. Faz muito tempo que eu sei deles, mas nunca vi. A natureza é a mais... Suscetível à corrupção do caos. Qualquer energia muito volátil vai corromper ela ou modificar. Ao ponto de criar tais criaturas bruscas, assim. Cara, eu abri o olhão pra você aí, Daniel, depois que eu queria falar isso aí. Por quê? Quando eu falo natureza, eu falo sobre o ambiente ao redor. Que não tem controle sobre a própria magia. Ele parece ser consciente sobre os poderes arcanos dele. O caos trabalha com a magia. Se você não consegue controlar a magia. Ou não tem a grande força de vontade, você é facilmente corrompido. Vai ser foda, eu ia estar com três pessoas. Eu gostei. Eles estão reclamando se são três pessoas, aí vocês vão morrer já, mano? Sim. Ah, tantas sessões sensuais desde que começou o RPG, mano. É, e todas as sessões... Mentira. Mais uma constelação aí, de cada episódio que a pessoa morreu. Não é todo episódio, não. Não é. É nos episódios que a gente não fala que a gente vai se comer morrer. É. Se alguém morre. Então, como o cara estava falando, né? Falou que achou as alçadas estranhas aí. Mas ele começa a entrar no barquinho aí, a remo. E fala pra vocês subirem pra voltar. Um de vocês também se espararam aí. E vocês remam junto a ele em direção à embarcação de vocês. Chegando na mapa de encounter de... Barquinho, que é esse daqui, se não me engano. Nossa, o tanto de erro que deu aqui pra mim, pelo amor de Deus. Ah, esse caiu muito bom. O outro lá que deu muito erro. Lembrando que vocês estão com o canhão-órgão. Só que pra ganhar o que eu ganhei o órgão, eu tive que tirar esse aqui de arpão. O canhão-órgão, eles são basicamente um canhão com potência de quatro canhões, então... O Zang deixou o pessoal aqui só pra humilhar a gente aqui, ó. Ah, puxa as miniaturas novas aí. Vai, humilha aí. Nossa, olha só. Não, um desses aí tá vivo ainda. Tá. Dois, dois nem estão vivos ainda. Um a gente não sabe muito fácil. Os dois, na verdade. Vou salvar o barco, as miniaturas aí. Ixi, Zang, tem vários eu agora. Faltando Darkmare aqui. Aperta ESC. Deu. Deixa eu salvar com as miniaturas novas aqui. Pra vocês não ficarem de luto. Cadê as miniaturas? Tá aí, pô. As veia. Já apaguei todas. Eu ia jogar no canhão. Pô, agora... Não. Quando eu pego pra rolar um D20, eu colo 19. Só que não tem como. Ok, então o segundo que o... o Merikin falou pra vocês, vocês estão aqui nessa parte da ilha, no mapinha ali embaixo. Vocês têm que seguir rumo ao sul. Pra vocês encontrarem resquícios da ilha. Não é uma área que não está mapeada. Ou seja... Pra me dar só a ilha. Exatamente. Boa. Bom, não é bem a cego, né? Porque ali pode ir localizando. Não pode? Será? Ele está na frente do navio ali, tentando fazer isso, inclusive. Enquanto o Caio vai arrumando tudo com a tempulação aí, pra soltar o barco, as velas, tudo que precisa pra o barco andar. Ele tenta fazer essa canalização aí, pra tentar ter uma visão mais clara ali. Você não sabe muito bem o que ele está enxergando neste momento. Depois de alguns minutos aí, nas preparação, o Caio começa a usar o barco em direção ao sul, conforme vocês indicaram. E quando vocês passam ali, depois do segundo dia, que vocês chegam aqui, no gargalo da Ilha da Garganta, olhando para a esquerda, vocês veem a cidade ali que há uns boatos que o demônio tomou conta, o demônio poderoso. E vocês veem que realmente tem uma aura pesadíssima ali tomando conta do lugar. Provavelmente, assim, não tem sobreventos. É um lugar que, provavelmente, se vocês tivessem visitado em outros momentos não oportunos para isso, talvez vocês fossem só mais um adicionado à pila de moros que deve estar lá dentro. porque esse continente em si, vocês que já têm experiência de aventureiros, já têm noção disso, esse continente, ele era um dos mais populosos de todo o arquipélago, até acontecer essa devastação. E essas grandes cidades simplesmente deixaram de existir no mapa. E dá para ver o bichão lá ou não? Não. A cidade, ela tem grandes muralhas, só que, segundo as histórias desse lugar, o tsunami que tomou conta passou por cima dessa muralha e destruiu tudo lá dentro. Eita. Glória a Deus, não dá para ver, porque se a gente consegue ver, o bicho consegue ver a gente. Talvez ele consiga ver a gente. Então, eu até aqui não consegue. Como é que vocês estão de ração no barco, vocês vão querer pescar todos os dias? Zang, eu tento fazer fazer a minha sobrevivência aí, ó, para eu tentar comer. Eu vejo o povo que está indo para o mês que eu não vou ajudando. Pescar sempre. A gente consegue se botar o ponte a pescar. Então a Lirael vai pescar? É, pode ser, Zang. Eu posso fazer isso ou eu posso simplesmente me transformar num peixinho e sair caçando, algo parecido. Ah, você vai cuidar só da sua sobrevivência, não da de todos. Eu posso tentar para todo mundo na realidade. Ah, minha ideia. Eu quero saber o que você vai fazer. Pode ser para todo mundo, eu posso tentar. Então eu vou pescar. Vamos lá na água, a gente pesca na rede. Ok. Eu vou ver a gente. É, você não é um muito bom pescador, Lirael. Claramente. Você consegue um total de quatro peixes nesses dois dias aí que vocês ficaram passeando. Nossa. Então já foi dois dias de ração aí que você tem que debitar. de vocês todos e do barco. Onde vai do barco, hein? Como é que tá? O barco eu lembro que tinha comida para café. Tinha. Faz muito tempo isso. É, deixa eu ver. Nossa, tem tanta coisa nesse barco. Tem muita coisa. Nossa. Pode organizar a ficha do barco em off também. Precisa fazer isso durante a sessão. Isso é que tem as rações de viagem. Tem muita ração lá. Eu quero captar esses machados de batalha de uma ou duas que eu nunca leio. Machado de batalha é de uma mão. Machado de guerra é duas. Então eu vou captar esses dois machados de batalha que tá no barco. Tá bom. Vindo lá na copa. É um machado de batalha normal. Nesse terceiro dia de viagem vocês estão mais ou menos ali entre essa ilha amarela e a ilha da garganta, tá? Vocês façam um teste pra mim de percepção. Eu sou muito perceptivo. Tá, os três escutam sem problema. Vocês, nesse terceiro dia de viagem, talvez por causa de tudo que vocês acordaram ali na ilha da garganta com o ritual de Tarome, talvez outras criaturas também tenham sido chamadas a atenção do que aconteceu. vocês escutam uma espécie de rugido bem longínquo da onde o barco de vocês está. Mas é um rugido assim, imponente. E é um rugido no meio do mar, então não é um leão. Gente! Ah, e ele tá fazendo muito barulho e ele está pro sul? Tá pra onde? Ele parece que tá vindo da direção que vocês estão indo. Ih, rapaz. Isso aí é ruim. Aquilo que ele fica aqui ação. É um rugido tipo daquela tartaruga que a gente viu lá? Não, é diferente da tartaruga do cagão. Cara, o que vocês acham? A gente tenta desviar da rota, tentar... Cara, o que a gente podia tentar fazer é tentar ir pra... Nossa, faz tempo que a gente não veio pra cá, né? Pra ele das três pontas tentar... Sei lá. O Mary King fala que seja lá que estiver vindo dali não parece ser propriedade de tarô, mesmo. Então, não quero falar um combate desnecessário. Se a gente puder desviar pra ir pra ir a das três pontos e depois seguir com o sul, é melhor. Isso vai prolongar a viagem um pouco, gente. É, mas... a gente não sabe o que vai ter... Não estamos com gente suficiente no barco pra enfrentar alguma coisa e não podemos arriscar pra ir a tripulação. Ok, então, vamos virar em direção das três pontas e depois retoma o curso para o sul. Isso. Vai aumentar a viagem aproximadamente a uns dois, três dias, eu acho. Sem problema. Terceiro dia de pesca, manda aí. Zang, esse dia eu estou super motivado, com descanso do barco é confortável, certo? É, está confortável. Quasei, Júnior, 14 peixinhos de ração pra vocês. Toma, e aí, pulmão. Pulmão. Ok, quinto dia de viagem. No quinto dia de viagem vocês encontram deixa eu ver só um negócio aqui. Aí, vocês encontram uma tartaruga só que ela está desacordada no meio da água boiando. Rapaz! Ela está viva? Desacordada. Tá, desacordada então está viva. Desacordada. Não sei se está viva ou se está morto. É... Ela está com marcas de batalha. Deixa eu botar ela aqui só para... Eita. Só para visual. Segundo. Só um minutinho. Ok. Tartaruga... Oxi. O que ele é para fazer aí, mano? O negócio bugou a barrinha aqui de cima eu vou tentar desmulgar. Vamos tentar desmulgar. Desmulgar. Cadê, 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 cadê? Tartaruga, gargona. Voltem. Pode ser essa belezinha aqui que é animada. Não está um cubo branco para vocês aqui não, né? Não. Tá. Olha lá, outro slime. Outro slime. É... Zang, ela... Eu... Eu quero saber se ela está com marca de batalha. Vai ter que chegar um pouco mais perto com o barco para analisar melhor. Eu me transformo num bicho aquático. Que bicho? Eu vou me transformar num... Posso me transformar num tubarão? Pode, né? Eu pego, então, me transformo num tubarão na forma superior. Ele vira um tubarão de água doce e morre afogado. O cara seria é crágico, na real. Ok, você se joga na água e no momento que você toca a água no seu corpo você se transforma num tubarão. Qual tubarão? Tubarão... um martelo. Tá bom. E eu vou até lá. Vou ficar devendo a miniatura do tubarão martelo, mas você chega perto ali da tartaruga. Na parte de cima que você consegue ver ali antes de você pular não parece ter ferimentos muito severos que poderia ter causado isso. Mas quando você nada por baixo dela você nota que tem na parte da barriguinha mole ali da tartaruga, né? Tem ali uma grande ferida circular no meio dela. Eu reconheço essa ferida de alguma coisa? peraí. E além dessa ferida circular no meio da barriga dela você nota também que tem uma parte do casco dela que tem tipo uma brechinha e embaixo parece ter escondido alguns tesouros ali dentro. Mas faz um conhecimento pra ver se você conhece a mordida. não parece que você já tenha visto você já viu muitos predadores marítimos aquáticos no geral mas não parece ser de nenhum que você conhece. Eu quero jogar um teste de cura pra saber se ela tá viva. Pode jogar. o que você consegue identificar pela profundidade do ferimento não parece que ela tenha sobrevido não teve essa sorte. E o que feriu ela é uma mordida? circular no meio dessa parte da barriga de baixo aqui. Tá. É um bicho grande aparentemente. Tá. E o que tem de tesouros embaixo dela? Parece que tem algumas coisas que ela escondeu ali. Provavelmente vocês viram da outra tartaruga que ela gosta de esconder tesouro, né? tem umas moedas umas preciosidades que ela tá escondendo no casco ali de alguma forma pra levar pra algum lugar provavelmente. Ela consegue chegar lá. Eu volto pro barco. Enquanto você volta pro barco faz uma testa de percepção pra mim. Morri. É isso. É isso. Vamos te conhecer. Joguei. Ok. Você escuta dessa vez não é um rugido você escuta um ganido vindo bem de baixo é uma área bem escura do oceano que vocês estão um grido de baixo bem surdecedor vindo de baixo de você. Você vê um breu basicamente do oceano só que quando você vê o que tá vindo pra cima de você você enxerga claramente porque é um bichinho que ele reluz no escuro é um bicho bem luminescente. Você vê esse carinha aqui vindo debaixo da água te pegar. Me pegar? Sim. Puta que pariu mano. Meu Deus do céu é isso. E com o grito que ele solta ele solta em você cadê 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 ele solta isso daqui em você. Acordou alguma coisa que você tem essa visão que você tem no gif. Tá. Só faz pra mim o fortitude. Fortitude. Isso é o enviatão que minar menos medo. Então você fica pasmo e recebe os oito de dano ali dele e agora com você. Você vai querer tentar feitar o bicho e vai querer voltar para o barco? Não. Eu vou tentar fugir com toda certeza. Vai ser uma corrida de atletismo sui dele para fugir na dano. Mas espera aí. Pensando aqui que isso é um combate algo parecido é um combate ou não é um combate? Por enquanto não. Por enquanto eu vou com a corrida para ver quem vai pegar quem primeiro. Então eu vou usar magia natural com magia acelerada e vou usar velocidade em mim para eu ter mais uma ação pagrão e também eu vou usar controlar água para me dar mais velocidade de deslocamento. Tá bom. Eu estou me dando mais velocidade de deslocamento mais 3 metros ali como ele não seria enchente ele fala aqui que eu consigo congelar derreter enchente evaporar seria como se fosse aquele aquele enchente ali. Tá vendo? mas ele fala você pode controlar o lançar magia escolheu um dos efeitos abaixo tem um que ele fala que você consegue aumentar o nível do de barco ali ó a sua escolha muda a área do alvo para uma embarcação no caso eu imagino que possa ser eu algo parecido para me dar mais impulso você permite? É, mas isso daí diz porquê é como se você estivesse num barco você coloca água embaixo do barco para te posenar para frente isso só que você está nadando dentro da água já como é que você faria isso para ficar melhor para você? Como se fosse uma correnteza ok como se eu tipo né entendeu como se eu fizesse uma correnteza para eu ter um pouco mais de velocidade sei lá tá bom e ao invés de fazer isso para o barco eu faço isso diretamente para cima porque a minha ideia é sair da água e me transformar num algo que voa tá bom faz um atletismo aí agora é só lembrar do procurando o Nemo morremos time tá com bônus aí por tudo isso que você soltou posso fazer atletismo a velocidade de movimento sim o que eu falei agora eita joguei uma acrobacia desculpa ok no primeiro você vê que o bicho estava quase chegando perto de você porém joga atletismo virou eu estava chegando perto de você no primeiro porém na segunda impulso que você dá junto com as águas que você põe no seu pé aí jogando pra fora no momento que ele pula pra fora pra te pegar você também sai da água junto e você tem que eu sorvam no que? na minha águia ok vocês que estão no barco vocês veem aquela criatura ali saindo da água momentaneamente com a cabeça e caindo de volta mergulhando tem um passarinho voando cara eu volto pro barco perrando que nem um oco e o cara já grita que porra é essa faça a mesma pergunta caramba sangue a gente atira nisso o que a gente faz vai desviando enquanto só pra seguir a gente atira pegar aqui a fecha do Kael tá deixa eu contar aqui quanto que eu gastei de mana só sangue porque eu gastei bastante mana pra fazer todas essas brincadeirinhas aí Kael tirando um crítico em pilotagem abre a mente pega uma rota ali que ele traçando a trajetória que o bicho tá nadando ele acha que vai demorar mais tempo pra dar a volta e acertar vocês eu não sei pra onde que a gente vai mas a gente tem que sair daqui agora e precisa de um plano urgente o que pariu né garanto deixa eu que magia eu posso fazer pra ajudar agora é a iniciativa é até que vocês matem a ameaça ou conseguem fugir dela tchau 1, 1, 1. 1, 1, 2. E aí, eu tenho 5. Só que agora... você... você. Perfeito, então o primeiro nessa brincadeira é Lirael Beleza, Zang, eu uso meu, como eu tenho reflexos em combate Eu ganho uma ação de movimento extra, eu quero tentar sair correndo pro barco Eu tô muito longe do barco? Relativamente, dá pra ver aí na distância Ah, é... deixa eu pensar Eu tô com... é porque eu usei a velocidade, eu imagino que eu não esteja com velocidade ainda, né? Não, tá assim Tô? Então eu vou voando com velocidade lá pro barco Então eu uso duas ações de movimento completo e mais essa do reflexo de combate pra chegar até lá Ok, você consegue Só um bombinho E eu vou... Chegar desesperada voltando pro barco onde vocês estão E eu vou pro fundo dela Pode colocar aqui, tá? Aqui é a representação da miniatura do barco Ah, tá Tô tentando me achar aqui É isso que eu faço Caralho Meu Deus do céu, calma aí Ok Só foi todas as ações pra chegar no barco Que irei E preparar os canhões dessa porra, porque fugir rápido não é só opção A manobra do Gael, do Kael, ela conseguiu colocar vocês em linha de tiro caso o bicho apareça na água de novo E no momento como ele tá entrando na água, dá pra dar um tiro Ok Cara, quando eles começam a preparar o negócio, eu começo a gritar, tipo, como... Como o Gaivota Gaivota, não era uma águia? Uma águia Eu berro É isso que eu faço Então tá Agora tem dois gritos chatos aqui Dá um tiro pra afastar essa porra Ela tá voltando Como ela tá voltando, velho, ela tá, tipo, ela subiu pra caralho pra pegar o ré Ela subiu como se você for tentar pegar o bicho voador e se jogou o corpo pela água de novo Então tá fazendo aquela curva, entendeu, sabe? Vai descer com tudo Isso Cara, será que vai lá pra atirar, velho? Acho que eu ficar com a sombra parado, velho Porque talvez ela afunde E esqueça da gente Porque ela viu que não deu certo pra ganhar o ré Ela não parece inteligente Ela parece um pessoal do também Ela parece um demônio, cara, não é isso que parece É gigante pra caralho Não parece um bicho marido, grande do caralho Demônio Não parece tanto assim, não Você já viu esse bicho, Hora, em algum lugar? Eu acho que no D&D tem, não tem? Mas ele é um verbo Não Não Só pra quem também tá acompanhando as transmissões, live, caramba, deixa eu mostrar o barulhinho desse bicho A única que tá mostrando Eu vou botar na sala de música Nossa, eu não entrei, peraí Que vocês tenham a imersão de como que esse bicho grita Mas esse bicho me dá pouco medo, pô O outro engora, esse aí dá cabeçada, não tem medo Cara, não fala isso pro Zé, hein, cara Mas é Mas é verdade, eu tenho medo de ser incluído também de tomar cabeçada É, esse é o barulho que vocês estão escutando no arco, basicamente Não, esse é o mais de boa Tem um que cospe em fogo debaixo d'água Ah, depois vocês comentam como ele levanta melhor, primeiro mata eles Não, bom É isso Meio bosta, ali, tá, pronto Agora é o Krohngar Eu queria só deixar essa preparada pra atirar É, eu continuo agentando os canhões Vem agentar os canhões que eu queria É um canhão só, tá Não são quatro canhões, é que o canhão órgão tem quatro Então Tô esperando ver se esse bicho vai vir pra cá Ou se ele vai voltar até a vida dele Cara, o Krohngar vê você preparando os canhões e ele fala O que é esse, então? Tem que parar aqui Tenta fugir Se ele não entrar em combate melhor ainda Mas se vier, tem que atirar É, eu preciso chegar aqui Ele ficou na catapulta de trás O Krohngar tira uma pilotagem muito boa Ele se mantém frio e calculista Indo na direção do objetivo ali Mas ainda deixando o bicho em vista se precisar O bicho, no turno dele Ele mergulha, conforme eu disse E por um momento Desaparece da linha de visão de vocês Você só escuta o barulho dele gritando Ele parece um fantasma mesmo? O aspecto dele qual que é? Ele é uma criatura bioluminescente Então ele é transparente e brilho no escuro Mas é um monstro, um animal É, parece ser um animal marinho Tá Beleza Vai lá, Lirael Agora você Agora eu uso, de fato, controlar a água para o barco Para ele ir mais rápido Para ele ir mais rápido Controlar a água nele Gastos PM aqui Tá bom Para ele ganhar mais 3 metros Eu tô gancado O que foi? Foi gancado Ele ganha mais 3 metros de deslocamento Não é muita coisa, mas é bom, né? Aparece as ondas embaixo do barco Estão dando um impulso E agora eu tirei Que foi gancado É, acho que foi gancado Acontece mais uma dozinha de gritos Do Leviathan E... Mãe, deixa aqui, ó E o subi xa de qual jogo, ó? Subináutico Nem fodeu, nunca progresso o jogo Ele aparece lá e tem um brilho completo É, olha Ó, dois mil e cinco vai saindo Ninguém me perde o mundo Eu nunca 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 Eu tenho pavor de fundo do mar, velho O Zan, enquanto tem um grito Foi a minha garanha É você, Cris Cara, vou dar um... Detectar ameaça Mudar a área para um aspecto de 30 metros de raio E ver se ele tá próximo Cara, você vê que ele tá passando embaixo do barco Passando embaixo do barco pra subir com tudo A manobra até então não tá fazendo isso Mas ele tá embaixo do barco Ok Está embaixo de nós Prepare-me para... Como que eu vou preparar Se ele bater no barco já era Eu acho que tem um tipo de ação Parece que é padrão Tem um método de tirar a gente daqui mais rápido? Cara, por ainda Alguma coisa na manga de vocês? Algum item mágico de alguma aventura? Qualquer coisa Deixa eu ver se tem alguma coisa Se eu queria proporcionar Eu posso curar um monte de lado dele Nem mandas eu tenho Imagina que é algo embaixo dela Então... Qualquer... Tem uma bomba pra uma direção O que ele começa a se dar uma bomba pra jogar Uma direção pra atrair O que ele entrou pro outro lado Tá bom Então agora é o Krongar Eu... Pergunto... Eu olho pros membros E falo Tem alguém que tem uma bomba? Tem várias bombas no deck É só pegar uma Pega uma arremessa pra uns daqui Tem alguma perto de mim? Mesmo na parte de baixo Mais ali na parte de baixo Aqui Pega um dos canhões Sim Fácil Tem... Não, entendo o movimento O cara Tá, mas daí você consegue pegar uma bomba? o cael mais uma vez depois você vai estar embaixo o cael mais uma vez depois você vai estar embaixo é mais uma forma de movimento que é a taipune acenda a bomba e joga ela pra debaixo do mar também você vai jogar onde? pra debaixo do mar onde eu queria e falou que eu não estava eu mandei jogar pra longe pra trás ok cara de profundidade jogou a bomba do lado do barco então é, pra baixo vai lá afundar o barco aqui pra baixo, do lado atrás ou seja lá do lado é meu deus afundar ok afundar, não é uma bomba de submarino não é, mas com a força jogando pra baixo caralho, que força é essa quer um teste de força pura? fazer a força cara, você pode mandar, mas assim você tem que ter noção que você está jogando uma bomba em alto mar as ondas não são fracas não é jogando um lago mas a bomba também não é um leve é a tendência dela também não é muito grande, mas cai tão longe assim mas pode fazer força cara, você joga a bomba ali com tudo pra baixo mas você vê que a obviamente a água tem a resistência dela então ela não vai tão fundo quanto você esperaria que ela fosse pra, não sei, talvez chamar a atenção um bicho das profundezas alguma coisa assim ou tentar atorduar ela de alguma forma não só isso uma explosão na água mesmo que seja mais alta ela se propaga ela veio o Conan The Librarian de novo você tem conhecimento disso? Conan The Librarian é muito bom você estudou isso na Escola dos Matadores? hã? você estudou isso na Escola dos Matadores? não, mas nunca usa conhecimento em vida pro conhecimento de personagem isso é metagame mas enfim, não vou supor que você chegou pra tentar acertar o bicho é machucou ele tentar pra palhaço não, beleza você joga a bomba ali explode o bicho solta um gunido você não sabe se você acertou ele exatamente mas ele gritou um pouquinho mais agudo depois que você jogou a bomba ou eu agitei mais um bicho ou acertei e agora o bicho nesse turno você escuta um gunido dele vindo de baixo mais uma vez e ele acerta o barco de baixo pra cima com isso aqui hum eu não lembro qual que é a SEA que o barco tá no momento deixa eu ver hum está 25 Zanger bravo, então acertou 25 cara, ele dá uma moradida com tudo tirei um valor baixíssimo ele dá uma moradida com tudo na parte de baixo do barco mas talvez a bomba tenha tordoado ele é suficiente pra que ele não acerte fatalmente o barco você sente um impacto leve ali no casco mas quando vocês descem pra olhar ali a interpretação desse eles falaram que não teve dano nenhum boa carai, o que aconteceu com esse barco? que matéria que eu colocaria isso aqui eu disse que eu cuidava do barco hahaha se fosse o antigo eu não tinha a parte de baixo é o mesmo barco de antes só tá melhor exato aham eu consigo ver o bicho? sim depois que ele bateu na parte de baixo ele dá aquela subidinha superficial na água pra ver onde vocês estão de novo ele tá em alcance curto de mim? deixa eu arrumar a posição dele ele bateu e ele tá mais ou menos assim no barco de vocês então sim olha o tanto tamanho dele ele deve tá do meu lado Zwang, eu vou tentar usar e imobilizar nele o que é isso? cara é ele é um animal? aparentemente eu vou usar e imobilizar nele imobilizar ele é um animal ele fica paralisado cd 20 parcial vontade se ele falhar ele fica ih cara, você vê que ele se conjura nas suas mãos a magia de imobilizar e o bicho ele para no lugar só fica mexendo o olho um lado pro outro muito bom vamos embora daqui agora muito bom passarinho nunca critiquei e depois disso vocês saem felizes em direção ao além até que tem alguma duração é cena então quando sair do combate é o bicho então quando vocês pegam distância suficiente para não ter atenção do bicho mais e ele não tem atenção de vocês ele desparalisa e volta a nadar em direção das profundezas que ele veio agora agora quando aparece o ghost aqui eu me cago também tem lá me esqueci o nome do rainbow shadow e aí vai ser o gato ok esse foi aí o quarto dia de vocês de viagem e aí botar músicas tranquilas que eu gastei que eu gastei metade da mana né mas vai descansar que passou mais um dia boa nesse outro dia vocês encontram uma outra embarcação vindo de encontro com vocês uma embarcação aparentemente de comércio passando entre as ilhas ali das três pontas e as outras ilhas por onde anelar também eles passam do lado de vocês cumprimentam perguntam se vocês interessam em alguma mercadoria se tiverem eles podem atacar aqui rapidamente pra que vocês possam olhar as mercadorias deles é eu acho que eu não quero eles tem flechas algum tipo de flecha especial zeng? sim sim eles mostram flechas de diversos materiais diferentes pra você lá os materiais que a gente tem no livro ali por exemplo mas nenhuma que dê tipo mais dano mágico e tudo mais tem os materiais ali que tem aumento de dano da flecha é eu por exemplo peguei flechas de gelo né que eu tenho eu tenho a flecha de gelo eterno que dá dois pontos de dano de frio a matéria vermelha também mas é arriscada pra você é não dá acho que é isso né e o adamante que aumenta o passo isso não tá de boa eu acho que eu só vou comprar dele ali umas vou comprar quatro essência de mana com questão de suprimentos no navio querem alguma coisa kit de reparo temos tudo estamos bem estamos bem suprimentos tem alguma notícia vindo do sul nem fui pra lá cara minha rota é leste oeste e daí era três pontos alguma notícia referente ao que aconteceu muita coisa lá alguma coisa que vão de dragões ou inimigos de batalha alguma coisa tô vendo isso bom recentemente ocorreu boatos que uma paladina parece que marchou sozinha em direção a uma torre que existia um grande mal nela parece não ter voltado são e salvo não sei bem qual que é mas deve ter alguma coisa com aquela ordem que tem naquela ilha e parece que a guilda tava se planejando pra vingar ela ou pelo menos achar em como onde ela tá eita ai 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 quando a gente acha que resolveu o problema surge mais do inside quest é complicado pois então eu dei uma outra perguntada acho que ficaria melhor além de é claro né Tivemos também ali um probleminha com as guildas né o conflito das guildas dos assassinos ali que veio cobrar pessoalmente também alguns pagamentos que não foram devidamente entregues mas felizmente acertaram-se as contas e nenhum dos nobres mais corre perigo afinal a cidade passava por um grande problema de criminalidade naquela região acho que é só na verdade não tem muitas coisas mais que eu lembro que pode ser um lado importante ah, obrigado pelas notícias disponha não preciso de mais nada mesmo? não, só isso boa viagem, seja lá pra onde vocês estiverem indo que os deus abençoe a jornada de vocês ok ok então vou comprar as coisas de vocês aí vão pescar nesse dia não? vou pescar eu pesquei no passado deu 31 nesse deu 29 Zang isso aí vamos lá buscar a caliço nessa torre do excesso ali 15 caixão 15 caixões de ação aí no dia de hoje passa lá e dá uma salva de canhão na torre não tem problema sem ter que nos marcar vai lá e mata a caliço é aquele negócio do como é que é quando ela faz assim Mafia é Shot and Run Shotgun and Run sei lá é tipo isso então tô tentando com o que tem, oi? na minha volta volta andando a outra tá atirando ok nesse sexto dia de viagem vocês veem dessa vez mais uma Tartara do Dragão dessa vez você vê que antes dela aparecer aparece um outro bichinho no oceano no caso vou puxar ele aqui agora e caralho agora vai vir o que tem medo aparece um bichinho desse daqui antes tá aí dá um tobrezinho e ai eu não ia ter esse mar aparece um bichinho desse daqui no oceano e antes disso cadê a Tartaruga que tava aqui? cara, cadê a Tartaruga? eu me lembro que na Gameplay do Zang ficou andando lá no celular e viatando tranquilamente e o bicho não fala em nada eu lembro que eu sei que não é que acontece o caso cadê a minha Tartaruga? é essa daqui o cara tinha um desse na base e quando esse bicho aparece no topo da água vocês veem que sobe uma Tartaruga Dragão e corta ele no meio pra se alimentar e vira um camarão gigante ali que ela começa a demorar Esses bichos tão desse tamanho mesmo? Sim, é briga de titãs que tá acontecendo aqui Tamanho do barco Rapaz, não era tão irritado na minha época não, velho Que que aconteceu? Vamo embora daqui Não tava no script isso Vocês vão ignorar tudo então O sangue, eu não quero nem passar... Vamo pro sul, vamo pra terra firme, pelo amor de deus Vamo só pra terra firme Vamo pro cangues e olhado o bicho já Então, nesse dia vai pescar de novo? Nesse dia eu vou ficar em posição fetal aqui no cantinho, cara Sem problemas Sétimo dia de viagem, vocês notam que o mar tá ficando mais agitado É mais que o normal que deveria estar Com a região de tudo que vocês já viajaram nesse arquipélago O mar tá ficando mais agitado A neve que cercavam os continentes praticamente todos agora Conforme vocês viajavam também pelo arquipélago todo Ela se faz presente até no oceano agora Então vocês vêem a nevasca Cada vez mais densa chegando ali Em regiões que provavelmente não teria essa neve Igual aconteceu em outras ilhas também No continente Mostrando que o que está acontecendo no mundo todo Tá cada vez pior, querendo ou não Ó, Cezan, apertei um botão aqui sem querer Isso, apertou Nenhum rumeck de 10 segundos na mesa Ah, mas não tem problema Tá Tirar esses maluquinhos daqui Ah, no jeito ela delete, mas enfim Mano, ia ter deixado aqui no nosso Nesse sétimo dia vai pescar Vamos tentar, vamos continuar aqui na pescaria Nossa senhora Se tirar um vai ser igual a furra daqui Vai pescar o Leviatã É, pesca um Reifer Nesse dia você deu sorte Porque você acabou pegando ali um lugar Que estava tendo aproximadamente ali um ritual do O ritual do El Nino né Que tem aquele Cheio de peixe se procriando Um monte de pintador atacando todo mundo num tempo Enfim, aquele ritual que acontece de um monte de peixe ficar no mesmo lugar num tempo Você pega exatamente esse ponto Onde os peixes estão se concentrando E tira ali 45 peixes de ração Tô pescador demais velho Enquanto você pega os predadores pulando Tubarão, golfinho, tudo de todos os lados ali Vem aquele tubarão que Só o Kirei conhece praticamente Que é aquele tubarão com aquelas cascas em cima Kirei, lembra? Já apareceu no barco Ou não lembra Morreu Tô puxando a memória aqui Ah, lembro Ele apareceu quando vocês foram atacados pelos devoradores de mentes Isso Lembrei com certeza agora A única coisa que eu penso Vendo tudo isso Zang É que eu não vou nem a pau me transformar num bicho d'água O mundo tá acabando O mundo tá acabando Já que eu vi que ele virou assim Eu pergunto qual grande você consegue virar Cara Eu consigo virar grande Mas não desse tamanho aí Eu acho, não sei Eu nunca entrei Nunca precisei Entrar na água com uma criatura tão grande Mas Eu nunca vi uma criatura daquele tamanho Pra ser sincero Eu também não Eu realmente acho O arquipélago Possui serpios marinhas Possui realmente essas tartarugas dragões Já apareceram raramente Mas já tem registros delas Agora Aquele tipo de criatura Eu nunca vi menção disso Eu acho que já sei o que aconteceu Não é envolvendo taroma Envolvendo com a coisa que a gente fez E o que seria? A gente matou o Kraken Provavelmente essas criaturas Estão muito mais ativas Já que um grande predador morreu Pode ser Faz sentido Um vácuo na cadeia alimentar Faria com predadores menores Tentar assim assumir a liderança O problema é que eles soltam menores assim Então liberando Talvez o Tarome Quem anime a cadeia Eu não sei se o Tarome Ele é um predador Alguma coisa parecida Parece que ele é mais um Uma entidade Um espírito do mar Não um animal Que vai atender É um deus Como se fosse um deus Eu acho De qualquer forma Eu espero que ele ajude Em todo esse processo Porque senão a gente vai estar Ferrado na volta Enfim Próximo dia de viagem O Merkin Não consegue controlar esses Pova e tudo Não? Povo Esses bichos Então quando ele viu O primeiro lá Ele falou que não tinha Ligação com a ilha Ah é verdade Ele só tem Tá Beleza Ele entendeu Na verdade Nesse próximo dia de viagem Vocês veem Escutam mais um daqueles rugidos Longínquos No oceano E parece que tá rolando uma briga Embaixo do oceano Provavelmente entre duas dessas criaturas Nada que vai afetar vocês Aparentemente Mas vocês conseguem ouvir Claramente o barulho delas brigando Uma com a outra Às vezes aparece um pedaço do rabo Dela saindo da água Batendo com muita força Antes dela sumir de novo O que tá aparecendo aí Dá pra tentar ver Sabe qual dos dois que já apareceu era? Não é nenhum dos dois É um rabo desse daqui Peraí Meu deus hein O que você tá fazendo? Eu quero ouvir Ah é um rabo É um rabo desse aí Que apareceu São duas dessas criaturas Que aparentemente estão brigando Uma com a outra É realmente Eles são muito territoriais Até contra eles mesmo Tá na lore do subnáutico Exatamente Eu gostei do sonhozinho deles Mais um tipo de Eu falo Bom Vendo que o rabo não se parece nenhum Mais um tipo de meio Grande Próximo da gente Pelo amor do deus Essa ilha tá tão longe assim E o Merequim? É o Merequim fala aproximadamente Mais uns três dias aí Com sorte Até lá Não Não Assim agora lembrei Não é nem como que nem lembrei Eu quis A gente ia falar no começo do RPG Saiu do mapa Tem um monte de coisa A gente nem mora no mapa Vamos aí Como diria Subnáutica Você está entrando na zona morta Você tem certeza que o que você tá fazendo É realmente necessário? Pergunta Se esses bichos são animais Eu consigo me transformar neles? Você tem a capacidade de se transformar Um bicho tão grande? Se eu chamar em bichos grandes Acho que esse aqui seria um enorme Não, ele é colossal provavelmente É porque ele é cumprido né? Agora que eu lembrei Que o Dwayne falou que sair do mapa É igual deve só Bom Mas se eu conseguisse Eu poderia me transformar Nesses bichos que eu conheço agora Sim Ou uma versão menorzinha Sim Uma versão menorzinha É verdade Não Eu não quero me transformar em nada menor É que não Eu falo Você conseguiu encontrar algo menor? Vocês querem pescar nesse dia? Vou tentar ignorar os bichos E não quero chamar atenção de forma alguma Eu vou pescar Zain Mas só respondendo o anão Eu não quero nem entrar nessa água Quero ter uma desovação de uma vez Cara não tem como Eu molho esses bichos Imagine Não Tá não Harry tem um brincadeira de Fireball Harry Quinze peixinhos Eu estou nem brincando O que 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 falou? Tem um ricaço da Fireball debaixo da água É um problema absurdo Tô de boa Nesse oitavo dia que vocês estão de viagem Oitavo né? A gente tá? Sim É oitavo Sim Ok Nesse oitavo dia de viagem que vocês estão Vocês veem que o céu começa a se fechar Ficando nuvens pretas Ficando nuvens pretas Totalmente pretas Com uma tempestade muito forte se aproximando E o mar começa a ficar mais agitado Vocês estão passando agora Para o que parece ser o começo de um maremoto 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 Exatamente Eu nunca reparo quando vai começar a chover Para eu não ter que secar o camelo do personagem O personagem que tem camelo grande Ele vai entrar dentro da cabine e ficar lá dentro Só para não ter que ficar se fechando Cadê o bagulho do maremoto Aqui, tempestade de auto-mar Achei O bagulho do maremoto Um balde e tirar a água de um barco inteiro então A primeira coisa que vocês tem que fazer para mim Assim que as ondas começam a crescer e ficar da altura do barco É um teste de reflexos Na ordem que a gente vai fazer aqui da iniciativa Então É só botar aqui outra coisinha Ô Zang Eu sei que é meio chato Mas com a minha Com a minha habilidade Minha magia de controlar a água Eu não consigo tentar minimizar os impactos Ou até mesmo o que vem Porque o alvo, a área dela É a esfera de 30 metros de raio É bastante coisa Você consegue Porém Você vai conseguir dar um bônus no teste da galera Você não vai conseguir acalmar 100% Porque é muita coisa É Beleza É porque você controla a água Porque existe uma maior que é controlar o clima Que é pra gente Deus Sim, sim Eu imaginei isso mesmo Verdade O que tem Deixa eu tentar achar um ambiente aqui Vamos Bom Chuva Não tem nenhum enviatão da chuva Vai ser um chão de gato morado da peste Vai ser um chão de gato morado da peste Esse barco Tem um que nem o caia Pra você morar essa p*** Chão de gato morado é triste Nossa, olha ali que legal Se eu usar o partir no controlar a água Ó, diminui o nível da água E um corpo d'água profundo Cria um redemoinho que pode prender barco Sim, eu tenho Essa magia em alto mar É extremamente forte Ok, então vamos lá Na hora de iniciativa, começando com Lirael É isso, Lirael O céu se fecha, as ondas aumentam de tamanho E você precisa fazer um teste de reflexos Para tentar não sufrir tanto O que está acontecendo Tá, eu estou em forma de elfo normal Você está em forma de elfo Isso 18 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 20 21 19 21 21 21 22 22 essa pancada da água aqui, no caso seria as 7, as 7 de pancada da onda que bate em você, você não chega a ser empurrado o suficiente para ser um perigo, você só escorrega no deck e precisa segurar sem problema, mesmo com a ajuda que você dá, a onda está muito forte para que você consiga ficar calmo em cima do Converse, beleza, deixa eu fazer mais alguma coisa aqui, que eu esqueci é... colocou o clima na parte do Z colocou o efeito do clima na verdade ao invés de colocar a música foi o seguinte porque essas músicas estão muito memes melhor botar uma chuva vamos em chuva genérico para dormir e está lá preto se a gente ficar moitando no mar e se perder eu acho que a gente encontra o contingente do próximo RPG já daqui a pouco está a gente lá batendo em pó ué, o que está acontecendo? agora é assim essa chuva ela tem direção assim aqui não está parte de chuva nenhuma agora está né agora está como não, mano? é para mim não está não é está vendo essa cartinha verde? estou então então eu ia falar que está vendo uma toda a chuva em cima da mesa tem uma divisão aí e rapaz é, ele vai ter que dar por isso caralho está foda ok agora então seria Kirei teste reflexo vamos ver tá, tá bom beleza Kirei também vai tomar só metade desse dano aqui passou com tranquilidade tomou só 6 danos da pancada da ombro Krongar mesma coisa você reflexos agora só toma os danos que eu não tomei nesse combate inteiro qual o seu inimigo? Rago Krongar também passa toma só metade com a ajuda aí do que está acontecendo do Jirayel tenta acalmar um pouco as ondas 7 de dano Kirei 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 vou buscar uma de base Kirei também passa sem problemas toma só metade do dano e agora o Kirei no plano dele também ele vai fazer aqui a pilotagem para tentar afastar a barca da tempestade nesse turno ele tenta achar uma brecha para tirar da tempestade não tem muito sucesso ele fica mais preso ainda da tempestade na verdade não está vendo muito para onde que ele pode ir para sair daqui de volta agora para Lirayel Lirayel vai tentar novamente lançar os super reflexos ok passa novamente só metade 6 de dano que nem que não era eu nem tomo em dano Kirei Kirei estou quase fazendo aquele meme da chuva no Dark Soap mesmo quando você decorou todos os padrões dos rostos e não o 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 Kael, rapidamente, encontra uma brecha que ele vê por um momento no horizonte, ali, ali, ali parece que tá seguro, ele gira o time ao contudo, segurando com maior força, porque tá duro pela tempestade, ele começa a arrumar na direção certa, e dessa vez, passa de tão muito pra vocês escaparem dessa tempestade, talvez nos próximos dois turnos. O Kael trabalha toda nessa empresa, que nem mais CLT mais, esse 3dpj, tá, gente? O Kael, agora, o Kael, reflexos, ou vai fazer outra coisa? Cara, eu vou tentar usar o reflexo mesmo, né, não tem o que fazer, eu tenho que ficar fora. E aí, freq. Tem esse pelo lado positivo, né, e se você fará, pelo menos você pode se respirar debaixo da água. É, você pode virar outro bicho lá. A parte de mim tem aqueles bichos lá. É, você pode virar outro dano aí, sem pancada. Tira aí. Esse é um problema ruim, né? Fala, tire aí. E aí, tem um taça. Sete. Kronger. É, tem um nóis. É. É. O Matheus tá ativando todos os itens mágicos lá embaixo, se batendo em tudo. Pá, passa também com o bônus que tá ganhando aí do Lirael. Ah, na verdade, peraí Ah, na verdade, não passa Você não passa também nesse turno Mais ou menos você é julgado pra um dos lados do convés aí embaixo que você tá Toma 17 de pancada, batendo numa pilastra aí Do barco Tá tranquilo, só 7 zonas Ok Kael, vamo lá, Kael Kael passou Ele grita, pelo amor de Deus, precisa sair daqui logo, tá difícil aguentar essas ondas Ele tá Tem mais gente por HP Kael, nesse turno, ele não consegue avançar muito pra direção que ele encontrou Ele meio que perdeu a direção O Timão descontrolou o Timão, começou a rotação do lado contrário Nesse turno, ele se perdeu um pouquinho Então talvez seja atrasado pra você escapar a tempestade por mais um tempo Como tá o estado físico do Kael? Cara, o Kael, ele tá extremamente desmodelado Vem, espera aí Mas ele não tá nem se preocupando muito com isso Ele tá querendo tirar o barco dali Ah, tem dois de mim aqui Raio de 30 metros É bastante coisa Tipo, 30 metros de raios, se você parar pra pensar, pode ser toda... É maior que o barco, entendeu? E eu imagino o que a gente tava fazendo, né, Zang? Eu meio que tô tentando afastar as ondas, fazer com que elas diminuem o impacto Alguma coisa parecida, né? Tá, pode mandar a cura aí, que você vai mandar no Kael Tá É, 30... 30 quilômetros de raio é... 30 metros 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 Você calcula pra circunferência Eu vou jogar com mais... mais dois, tá? Eu vou usar mais dois de TN ali pra aumentar e mais dois de oito Então, são quatro de oito e mais quatro Um... Dezoito Beleza, você vê que ele tá bem melhor, ele agradece você... Obrigado, acho que agora dá pra continuar Você já fez a G-Flex de turno, ainda não, né? Não, não fiz Eu só usei pra baixo aqui Pra esquerda, sempre Pra esquerda Ah, boa E vou usar o Reveal Boa Ok, passa Toma sua 6 Tirei E o Armos novos Reflexos Olha essa fara crítica a produção Vamos lá, fara crítica Toma sua 7 Toma sua 7 Toma sua 7 Tronger a gente vai voltar no convés vai estar tudo embolado o carro no meio do beleza, como passa o Michael, tomou só uma nova ali, tá? não, não tomo gama vantagem do bárbaro, resistência a dama o Kael tá perdido, gente, o Timão tá fora de controle ele não consegue recuperar, o negócio tá rodando loucamente alguém me ajuda aqui, pelo amor de Deus, o time vai sair daqui nunca eu vou ajudar o Kael agora é o Lirael o Lirael, ele vai usar o reflexo dele e ele vai olha o que dano calma, o Kael tá ficando complicado esses danos aqui eu vou descansar eu vou descansar é, já tô controlando a água o que eu tenho que fazer eu vou me curar eu vou me curar 4 de novo ok eu procurei 22 beleza, tirei interessante como a tempestade tá me causando mais dano do que os mobs que eles ficam batendo aí é que eu tô dando magia, eu acho a natureza é sempre implacável a natureza é sempre implacável, eu vou tentar ajudar o carro no piloto tá você vai fazer o apoio do teste dele no próximo e a roda aí já, tem que ter gota mas pega você esse negócio e tira olha pra ele e você tá demitindo, jogue ele que fica com a porta do bar nem precisa rolar o teste de pilotagem, você considera que é um bônus de ajuda né, no dele tem que ter gota tem que ficar ajudando ele a achar a posição direita, amarrar o timão pra ele não ficar rodando loucamente e tudo isso mas faz pra mim o reflexo aí tem que necessitar exposto 20 de 2 passou, daqui a pouco a pt tenta desmaia esse negócio aqui 10 de dano pra um guard 10 de dano bom, eu já estou com dor do sangue tendo que ficar copiando já fiz as massas eu fiz a mesma atuação que é igual ao meu bônus de reflexo deixa eu desborda, eu achei que tá me deixando um já reflexo considera um ataque tem um R só uma maremota hã? tem só um R ok tá, mas o TG reflexo não tá no ataque, tá? tá, mas meu bônus de reflexo é mais 7 é o mesmo aí um D20 mais 7 aí eu coloquei atuação que também é mais 7 ok então toma aí 4 de dano Kael vamos lá, primeiro reflexo agora com a ajuda do Kirei aí sim depois que o Kirei chega perto do Kael ele se sente mais motivado aí com a aproximação dos seus companheiros pra ajudar ele a tomar decisões certas ele volta mais uma vez em direção ao rumo certo da tempestade de volta num rumo que ele tinha enxergado a primeira vez então ele gritou boa agora Mirael de novo eu uso o reflexo, né? não tem o que fazer alguém tá morrendo? em algum momento não não, morrendo não mas daqui a pouco eu vou cair mas então usa uma magia aqui essa porra com o reflexo com o reflexo cê tá bem ferido já? cê nunca viu cê nunca viu cê nunca viu o Kirei tão ferido na sua vida eu vou até o Kirei eu vou até o Kirei caramba ele também derruba montanhas mas apanha pra tempestades 0 pra kill do gato é isso 25 de cura ok então agora é você Kirei eu tô me curando aqui ok eu tô melhor já vamo lá vou dar apoio pro Kirei eu vou botar um campo de força e me ficar na frente essa porra ó Kronger tá eu tô falando a gente vai voltar no convés vai estar só um anãozinho com as pernas pra cima humm tá cê passa toma a sua sete vamo lá Kael agora com reflexos a barreira aí né pra dar aquela forcinha conseguiu mais uma vez em direção ao rumo certo e chegando no limite da tempestade Lirael reflexo passou também 7 de dano e rapidinho a gente vai chegar no zero vamo embora já rolou dele também passou 8 de dano as ondas não param de cobrir o barco a onda batendo aqui, a onda batendo ali o cheiro de mar na cara vocês quase não conseguem abrir o olho direito aquele sal na língua maravilhoso que elas são horrível e Kronger passou passou, toma só 6 de dano Kael mais uma vez passou, beleza pilotagem acordou pra vida isso aí Kael Kael cada vez mais próximo da tempestade talvez daqui um dos dois turnos já que ele perdeu um tempo anteriormente mas nos dois turnos talvez ele saia agora é... só pelo dano ele vai tomar aqui eu tinha feito que eu vou cair o dano a 7 já pega que sai pra você também metade que é 7 um cacete pirei o dano do carai 6 dano vai continuar ajudando vai fazer outra coisa postar campo de força eu tô no campo de força com o juradain tô com 20 de edição andando tá bom tá em casa Kronger manda balão não passou mais uma vez mais uma vez você catapultado aí no converse batendo em tudo aí barril, suprimento, derrubando tudo aí dentro quando seu corpo vai pra um lado vai pro outro com a onda que entrou pela janela do converse que tava aberto ainda aí dentro ai meu f... ai meu f... vamo lá Kael Kael com proteção aí das águas passa e pilotagem e pilotagem dessa vez ele não consegue passar infelizmente tudo de curar bicho ele precisa de mais ajuda rápido mais ajuda alguém pra segurar aqui comigo e eu vou tentar ajudar ele ok ele vai dando as instruções ali pra você arrumar algumas coisas pra segurar o timão dá indicação pra onde tá melhor pra olhar tudo isso vai lá peraí que eu não vou ler o quadro 6 seu pra todo mundo desmaiar pro maremoto 6 dano pra Lirael vai Kaelin pôr, não deu essa uma coisa que ia pedir ainda bem que eu vi por ele esse cara vai morrer pro maremoto mano até agora foi 20 e eu não amo cara não sei se você se considera não sei se a gente tá perdido realmente pra achar caminho mas vou usar como cantrive pra saber o norte eu tenho uma bússola espectral agora na frente do Kael e vou tancar a onda beleza ele falou olha Kaelin eu agradeço a bússola mas o problema não é a direção é só sair daqui eita a gente tá indo pro sul esse barco tá girando pra todos os lados olha não mais não mais vocês tão segurando agora não vai rolar mais confia cara vamos confia confia agora a gente ganha 6 dano eu tirei Kroger passou tá lançado 5 agora caiu 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 tô tranquilo tô funcionando tô funcionando tá dando jogo tá assustado e agia do Kaelin tem que controlar clima atenção porque tá foda e agora com a ajuda de duas pessoas pilotagem puta que velho mas talvez vocês se embaranaram ali na pilotagem um segurou pro lado segurou pro outro aí acaba com o timão mais uma vez ele merda do céu aí vocês veem que a tempestade ela tá passando por mais que vocês estejam sofrendo pra sair dela parece que ela tá passando agora não dá isso não dá isso não dá isso tá difícil você acha que é fácil essa função? eu não sei que não é fácil a última guitarra da função se demitiu 7 de dano do erael que daí e lá vou eu ajudar o cara eu rouro uma pilota aí pra ajudar tentar ajudar que ele tá tão perdido quanto o cara pede que ele desviou das gotas de água que estavam saindo da onda cronger Eita porra, é o crítico no barco. Passou, mas toma só 9 de dano aí das ondas. Eu falei no crítico no caso. É que eu coloquei o crítico no valor que eu sei que eu tô passando, que é 3. Sabe aquele meme do Sekiro do boss que cai falando Roberto e cai pra trás? Esse é o Kael sendo catapultado pra fora do barco. Não, eu vou pegar ele, cê é louco. Ele caiu no arco? Caiu, cara. Tô indo buscar ele agora, vou pular e teleportar ele de volta. Não, tá indo trabalhar ainda. Calma, ele caiu pra cá. A onda levou ele com tudo, ele mesmo segurando no timão, ele não conseguiu segurar o impacto e caiu pra fora da arco. Consigo ver o passar daqui por baixo? Por baixo da roda. Aqui pela janelinha ele passa. Você viu o Vulto passando na janela, no meio do escuro. Ai meu Deus. Agora... Não tem como fazer a pilotagem dele, então... Ok, que tá acontecendo aí em cima. Ai, deixa eu fazer o dano que eu não fiz. Puro uma parte da roda. Por favor. Tá com o reponto. Beleza, agora volta para Lirael. Cara, eu vou tentar... O Kirei fez o que? Segura esse timão que eu aposto. Tá, eu consigo ver ele da onde eu tô, Zang? Eu vou ter que usar pilotagem para ficar parado, sim, use pilotagem mas pelo amor de Deus Ele vai ficar perdido, ele está rascado Usei pilotagem para ficar por ali, Zeng Na verdade, para ele ir indo, né? Indo, mas não tão rápido, mas tipo, não tem como você parar, não tem freio no barco Tem que jogar anca, ele demora Não, eu não vou puxar anca, nem a pau É só ficar orbitando, né? Tirei, você então Ele vai estabilizar a embarcação Ele está indo pular lá Ok, te boom na água Já tem o que para ir até lá? Estimação de movimentos Estou nele já? Ok, vamos voltar agora nessa porra Ninguém vai morrer no meu expediente, não Nesse barco todo mundo morre junto Você volta para aquele sinal que você fez no chão ou não? Não, a gente volta, esse é o saldo dimensional Tá, tá O do chão tem que correr o teste Você salva ele e fala Nossa, muito obrigado, achei que ia ser meu fim, cara Não, ninguém morre no meu expediente Passou, toma sua 9 E é o Kayo de novo Meu Deus do céu Seu Kay Ce novo vai embora Calma que eu estou do lado dele, estou segurando essa Lirael já que você está ai, eu vou te ajudar Lirael e agora você vai eu vou tentar colocar de novo e a palma de rodando o rapaz que eu esqueci eu tentei pilotar e meu reflexo eu acho que acho que a natureza mais dando a rígido que todos os bons que aparecem a natureza não perdoa amigo eu acho que além de ficar preparando um queda suave agora pra que a gente voar eu tento ajudar o helen e o reflexo e o reflexo ufa 6 dano Kroger Passou, cinco Kael Passou também Aí Sete de dano E depois do turno do Kael A tempestade cessa E o sol começa a aparecer de novo no oceano Meu Deus Se a gente calcular danos naturais Se esse grupo em três somar pro nome da campanha Vai dar equivalente Tempestade chata Quando a tempestade passa O Kael senta no converse Ele respira foda tipo Eu achei Eu realmente achei Uma daquelas criaturas em me atacar Nossa Eu acho que ela tá com a tempestade também Não vi uma em cima Ainda bem Porque O Kael tá muito fodido Muito fodido mesmo Por um momento eu realmente Eu lembrei daquele dia que vocês me encontraram Quase morto no converse Não Aquele dia foi pior Tenho certeza Eu vou Por aí Aquele dia foi pior Se quiserem guardar suas forças Eu posso descansar sem problema Agora que passou o pior Eu acho que Vocês podem comandar aqui em cima Tira o dia de folga pra se recuperar A gente corre daqui de cima Pode ser Não vai passar do dia 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 Foi difícil esse negócio Imaginem Mata todo mundo Eu falo Mas que nível que vocês eram? 14, como que você morreu? Ah, tempestade. Essa tempestade do livro é um desafio de ND6. Porra. Vocês vêm subir lá. Vendo, depois que parou, a gente vê o... O Kronger subindo, fazendo carinho na canela. Tanta pancada na canela que ele deu. O Kronger subiu roxo lá de baixo. O roxo, mas os aniversos dele parecem estranhamente melhores do que os de vocês. O anoveão do Erga até era. Beleza, vamos tentar continuar pro sul. Quem que vai pilotar agora? Vou pegar a bola e tirar a água do barco também. Já tá todo moendo o barco, cheio de água no meio mais. Tá, o Kronger vai esvaziar a água quente no barco. Quem que vai pilotar? Cara, eu posso pilotar. Então vamos pilotar então. Beleza. Arrumando em direção sul, a bússola do Kronger tá aí na frente ainda, imagino, né? Sim. Sim, deixa a bússola espectacular aí, vai. Ok. Eu vou aproveitar, vendo que eu vi os dois que são muito peludos, ensopados, eu vou procurar um prendedor de roupa. Pra colocar no nariz, pra não ter que aguentar o cheiro de gato molhado. Não, realmente. É esse daqui. Ok. Nesse nono dia de viagem que vocês estão, vocês veem surgindo dos dois lados do barco de vocês, com a movimentação da água, diferente da que você tá fazendo, Leirael. A movimentação de que alguma coisa tá subindo. E não parece ser uma criatura selvagem, porque não tá fazendo barulho. E quando vocês finalmente veem o que subiu, nem tempo de vocês reagirem que realmente foi uma surpresa, Saem da água, deixa eu só mudar a busquinha aqui. Saem duas embarcações dessa aqui. Uma de cada lado de vocês. Ih, rapaz. Mas que maravilha! Dois barcos com madeira apodrecidas, velas cortadas e aquela tempulação zumbi berrando de longe. Eu perro de volta. O que eu já tava louco já. É no mesmo dia só foi? É no mesmo... não, é no outro dia, pô. Ah tá, mas o que eu ainda tava louco no outro dia. Sem descansar, né? A ordem de turnos aqui, hein? Leirael. Pera aí, pera aí que tem muitas coisas interessantes. Deixa eu fazer aqui. O cara ia afundar dois barcos. Zang, esse barco ele é mágico? Não, não é mágico. E ele veio... Bom, pera aí. Vamos conversar. Ele veio debaixo da água, né? Sim, mas não é mágico. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Se eu afundar esse barco, o que que acontece? Ele afunda? Cara, então... Um barco convencional funcionaria melhor, né? Oi? Um barco convencional funcionaria melhor. Faz ele pular, então. Faz o contrário. É... então... Deixa eu pensar aqui, calma aí. Ele é mágico, não. O barco acabou de sair da porra do mundo. Não, mas não é mágico mesmo. O lado desvador é mágico? O que que aconteceu aqui? Ele é mágico. É... 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 Esse barco, qual que é o tamanho dele, Zang? Esse tamanho que tá ali. É tipo, como se fosse enorme, é? Não. No mesmo tamanho do nó. É. Tá, mas ele é tipo, enorme? O que que vai que é? Não, não é enorme. É um barco... Não posso dizer o tamanho. É um barco... Não posso dizer o tamanho. É um barco... Hum... Acho que dá pra colocar enorme. A minha barca é grande. Tá... Cadê a variante desse mapa de abordar? Eu... Eu... Eles não tão pra abordar não. Eles tão longe. Ah, eles tão longe da gente? É... Vamos ver que tão longe a embarcação ali, ó. Quantos... Porra... Ah, Zang? Cê tá muito... Cê tá muito mentindo pra gente, cara. Como que eu tô mentindo? Eu falei que eles parecerem do lado do lado. Não do lado. O tamanho do... Do canhão. Não, só visualmente. Ah? Só visualmente. Aham. Eles tão a quantos metros da gente? Eu nem queria que a gente falasse alguma coisa da escala desses quadrados aqui em relação a esse daqui. Porque esse aqui é um e meio cada. Aqui eu não lembro quanto que a gente tinha falado que é. A gente tem no mar. Hum... Eu não sei. Não vou lembrar qual foi. É aqui em si, não. Ah, né. A gente multiplicou por 5. A gente multiplicou por 10. A gente multiplicou por 10. A gente multiplicou por 10. Então 10 quadrados é... Quer dizer... Um quadrado é 15 metros, então. Deixa eu ver se não tá anotado em alguma... Eu achei muito. Eu acho que tá na ficha do barco, ó. É, não foi nenhuma das fume mesmas que a gente acumula nada. É, eu não achei isso aqui. Mas eu acho que... Acho que deve fazer um quadrado ser... 7 e meio, então. Pode ser. Pode ser. Pode ser. 15 e 30. 30 dali aqui. Vai fazer sentido com o tamanho do barco, no caso. Sim. É... Alcance médio. Bem. É... Eu vou... Eles tão vindo pra gente. Cara, eles tão rodando vocês com canhão apostas. É... Vamos atacar. Sim. Lembrando que você tá no timão também. E pumba. Não, só o timão. Mas... Eu vou... Eu vou usar pilotar pra tentar ir reto, rápido. Eu vou usar pilotar pra tentar ir reto, rápido. Tá bom. Ora! Sinceramente. Se a gente bater de frente com eles, eu acho que eles apodrecem. O barco não parece muito recílio deles. É, o barco deles é madeira podre, total. Deixa eu só olhar como é o super otário. Ok, se consegue andar pra frente o barco aí. Pode andar como se fosse... O... O movimento normal aí. Tá, mas sete e meia aqui deu trinta metros já. Não, mas tudo bem. Tá bom. Acho que aí tá ok. É, eu andei quatro quadradinho. Querei. Os canhões já estão preparados no último negócio que você preparou. Ora, me tinha dúvida. O canhão é uma arma, né? O canhão é uma arma. Vou fazer algo insano aqui. Se eu quiser ir tocando o canhão, o canhão ganhou uma aura mágica. Eu tô congelando uma arma mágica no canhão. Meu Deus. Ele tá ganhando dano de raio. Meu Deus. Qual dos lados? Um canhão órgão. Eu tô gastando aqui... Dois... Tô gastando dez PMs. Um canhão órgão está causando... Quatro dez seis a mais dano elétrico. Meu... Eu vou rolar agora pra tirar essa porra. Mas eu vou sentir a potência. Eu pensei isso faz um tempinho já e não apliquei. Vai lá. Tem um órgão na ficha, então só pontaria. Vou rolar minha pontaria separada porque... Tá no barco. Cadê? Pontaria. Vinte e seis. Tá. Pode mandar o dano. Prepara com o valor vazinha do cheiro. Ninguém tá muito puto, cara. Ele não aguenta mais tomar água já. Canhão órgão, né? Canhão órgão, isso. Quase pequeno de salvas aqui. E tem mais quatro D6 elétrico. Nossa, cara. Peraí. Peraí. Peça. Ia dano mágico. Você vai ver aí na porra de uma bola elétrica. Quem esquece de abaixar as munições aí do canhão. Qual das munições usa esse canhão? Tá a quatro, galera. Beleza, agora é o Krongar. Eu desço com o velho e começo a recarregar os canhões Então o Kael quando escuta o som da batalha ele levanta mesmo não tendo descansado totalmente ainda Ele começa a recarregar o lado esquerdo também E agora são os carinhas Esse barquinho aqui ele vai andar pra cá Esse barquinho aqui ele vai andar pra cá E ambos vão dar um tiro Tá com pontaria aqui Tá com pontaria aqui Um tiro, dois tiros Dois erraram Boa Os tiros passam por cima, passam pelo lado Mas não acertam vocês aí Diretamente E volta pra Lirael Eu vou continuar andando Reto Na pilotagem Pode continuar andando Kira aí Agora tá aí fora do alcance dos canhões Ok Você viu o Kretina na mão, o canhão ainda tá mágico Você viu o canhão de raio assim Bem, acho que aquilo fez um belo estrago Mas estamos fora de alcance agora Foca em fugir Ok, perfeito Skronger O... O... Continuo ajudando nos canhões Vou operar ele Vamos ver Vou fazer um cálculo aqui Puxar o calculador Eu esqueço que o Joel Queria entender a reacção não saber Ok, o Kael também Vendo que a gente tá se afastando dos carinhas Ele acaba não fazendo nada No turno dos monstros Vocês veem surgindo Uma barbatana Uma barbatana de tubarão mesmo Mas um pouco mais decreta Subindo na direção da água Não indo pra cima de vocês Mas sobendo na direção da água Hum Neste momento vocês veem isso Tão rápido quanto o momento que vocês viram Esse bicho aqui Ele pula em uma das embarcações desses caras E destrói ela e desaparece De novo É... É porque é podre O bicho acho que nem se esforçou Zero se esforço O bicho ele diz Esse cara aqui Ele sai e dá um tiro de canhão na criatura E acerta ela ali Também na carne decrépita dela Parece também ser muito vivo Nossa Tô salvando a gente agora Depois de foder a gente na passada Eu tô na pilotagem Zang Depois que os bichos ali chegaram Um briga com o outro, você acha que já não tá mais chamando a atenção deles, a ponto que eles querem atacar você e você acaba fugindo ali do alcance deles sem problema. Cada um dos seus problemas. Valeu, Mano. Depois do som da embarcação lá atrás dos mortos vivos, a embarcação deles também afunda lá no fundo, antes de sumir do horizonte. Mano, por exemplo, nunca te critiquei. No décimo dia de viagem, vocês veem o Merequim, mais uma vez ele entra naquele transe momentaneamente com o tridente. Aham. Ele acende igual no ritual e ele começa a fazer sinais do cara manobrando avião, só que com o tridente apontando pra alguns lugares aleatórios. Eu também vou ajudar, Zang. Eu vou castar localização. O que faz? Espera ainda, devo mandar o texto que foi mais fácil. Eu vou declarar Taromi, o nome do Taromi completo. Uhum. Eu vou gastar... O máximo que eu posso gastar é 10 pms. É 14 pms na marinha, então eu vou gastar 10... Pra conjurar em 9 km. Uhum. Cara, vocês veem uma... Densa névoa na direção que o Dark American está apontando com o tridente. A localização não está passando por lá também? Sim. Ou não chegou 9 km? Sim. Mas uma densa névoa toma conta de todo o campo divisão de vocês em volta da embarcação também. Visibilidade zero. Não, não é. Fé do pai que inimigo cai, tá? Pra mim não tá mostrando a névoa, mas ok. Cara, como vocês não estão vendo a névoa? Não é possível isso. Com a minha filha, olha ainda. Pra não correr em perigo. Mas não correr em perigo. Não é possível, cara. E aí, a gente tá aumentando. Quer que eu volte? Quer que eu saia? Não, cara. Clica no seu nome aí em cima e coloca pra mudar de cor. Mudei de coisa, não precisa dar uma olhada, tá pior do que os lápis aqui. Já mudei. Como você não tá vendo? Não. Você não tá vendo ainda? Abra lá, só com meio segundo. Só com meio segundo. Eu vou... Quer que eu saia entre? Já que tá em cima da poeira, eu vou... Vou sentar no chão pra não ficar andando e cair no barco no meio do nevoeiro. Achar que tem madeira e cair. Tá bom. Ficar sentadinho, seguro sem ficar mexendo. Estou aqui. Não está vendo, Reony? Não. Meu Deus, nunca vi isso. Reony, seu fogo tá rodando em qual corpo pra sobrar? Não sei. Rapaz, véi. Sem falar que tem um de 10 abusos aqui, eu acredito. Não. Então, enfim. Não sei porque o Reony tá vendo, mas tem uma mega nevoa aí. Tá tanta nevoa que se mexe. Quando fica zero visibilidade, o Dark American se aproxima do timão, onde vocês estão pilotando. Acho que quem tá pilotando o Lirael ainda, né? Aham. Você vê que ele começa na direção do seu lado, então você consegue enxergar pra onde ele tá falando. Uhum. Mas ele tá sem falar uma palavra, ele tá parecendo um transe mesmo. Eu fico só olhando o que ele tá fazendo. Ah, será? Se nunca vi. Ai, ai, ai. Parece que os Leviatãs não estão aqui, acho que estão com medo que tem aqui. Não vimos nenhum até agora. E falando nisso, vocês escutam diversos rugidos nessa região. Diversos gritos agoniantes, igual dos Leviatãs Fantásicos que vocês viram. Inclusive outros barulhos de outras criaturas que parecem monstruosos também. Parece que foi em combate ou estão gritando porque estão fugindo? Gritando aleatório, em combate, muito estranho no tempo. Só que enquanto todos eles estão gritando, vocês escutam um barulho maior que todos esses que se sobressaem. Como se fosse um barulho de uma respiração muito forte. E essa respiração, ela reverbera no oceano a ponto de vocês verem a água tremendo como se fosse uma onda de alguma coisa gigantesca se mexendo na água, por exemplo. E depois que esse barulho passa e essa vibração acontece na água, vocês veem que o barulho dos Leviatãs parece que cessa. Caramba, o que aconteceu aí? Caramba, o que aconteceu aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Deus do céu. Eu entendo o que eles estão falando, Zwang? Eles quem? O bicho? O que que ele tá rugindo? Os Leviatãs? Não, o bichão. Para ainda, o cara me lembrou de algo muito importante aqui. Eu esqueço que eu não tô mais no segundo círculo. Eu vou gastar compreensão, usando 5PM, mudar o alcance para pessoal. Alvo eu e eu posso falar e entender qualquer idioma. Tá bom. O que esses Leviatãs não estão falando ou o que esses rugidos significa? Cara, os Leviatãs estão falando. Vai tomar no cu, velho aqui, porra. Filho da puta. Sai daqui, minha casa. Sai daqui, filho maldito. Sai. Eu tinha quebrado a porrada, hein? Você tá maluco de chegar aqui, maluco? Eles estão se xingando sem parar. Esses são os Leviatãs. Caralho. Acho que ele tá arrependo de conjurar magia. O Taromi, aparentemente, quando vocês escutam esse barulho aí, ele fala pra eles se afastarem. Ok. Isso vocês escutam. Então você, o Darkman também entende. O Helri entende o bicho falando mais ou menos. Se apesar da voz, ele tá muito alta ao reverberar. Não dá pra entender muito bem o que ele tá falando. Você também pega nuances do que ele tá dizendo disso aí, eu creio. É, isso tá bem estranho isso aqui. E os Leviatãs parecem realmente criaturas irracionais. Brigam por qualquer coisa. Aí o Darkman e o Meriquim, por um momento, ele sai do transe. Vocês veem ele saindo do transe. O olho dele volta ao normal. E aí ele fala... É aqui. Chegamos, aparentemente. Ué. Cadê aí? Ah, é. Quanto a isso, eu acho que... Pera aí. Ele faz um... Tipo um girar contra a gente. Ele faz aquele vórtice de água que vocês já viram fazendo no combate anterior. Só que ao invés de soltar a água, ele só faz a força mágica. Criar um vento forte. E a dispersar um pouco a neblina. Revelando pra vocês... Um... Cara, ó. É uma grande ilha montanhosa. Ela realmente, assim, tem... Parece que uma cordilheira de montanhas. Seguindo numa espécie de... Como se fosse uma espinha dorsal mesmo. Que se assemelha muito ao casco de uma cartaruga. A estrutura que vocês veem dela. Vocês estão vendo o que seria ali, aparentemente, uma parte um pouco mais baixa. Então, vocês veem um pedaço de ilha junto com uma cadeia de montanhas em seguida. Que seria o que parece um desenho do casco de uma grande tartaruga. Que demonstra que, realmente, a ilha pode ser o próprio Tarombe vivo. Ah... Ok, agora como a gente comunica com esse cara. Senão a gente vai ficar um mês nessa ilha e a gente não tem muito tempo. Não tá acabando, né? Aponta pro sol, assim. É verdade. Falando nisso, como é que tá o sol? A gente consegue ver o sol? Ele tá um... Quase dois terços cobertos. Ixi... Isso não foi o... Eu tô a vindicação do lobo gigante ainda. Ainda. Mas se me estressar, eu vou ter que ir lá. Porque o mundo não pode acabar depois de tanta coisa que a gente fez. Eu acho que... Isso é o Darkman aqui falando, tá? Acho que não temos muita opção porque... Se a criatura desse tamanho todo... Obviamente se falarmos daqui, ela não vai nos ouvir ou... Talvez nem entender o que queremos dizer a ela. Então talvez seja ideal que a gente explore a ilha. Tentar entender um pouco como que ela se comporta. E no que que ela pode ser útil pra gente. Eu acho que... Concordo, né? Mas que dragão de isolante que é chão dos lobos, pelo amor de Deus. Agora, uma coisa que devemos, obviamente, ficar atentos nessa ilha. As criaturas daqui, pelo menos um pouco conheço sobre tudo isso que passei. Elas devem ter conhecimento dessas relíquias. E elas sabem que essas relíquias não foram feitas com boas intenções. E se essa ilha tá isolada há tanto tempo assim... Eu não acho que elas vão ver... Por mais que as nossas intenções que sejam boas... Que elas vão ver que... Eu utilizar essas relíquias seja uma coisa boa. Eu não sei se é uma boa a gente andar com ela por aí. Será que tem... Será que tem... Uma das árvores do cara aqui? Você é próximo... Os quatro elementares... Você diz aquelas grandes árvores que tem... Acho que talvez tenha. Você diz aquelas grandes árvores que tem por todo o arquipélago. Exato. Eu imagino que o cara se dava bem com o Tarone do jeito que ele se falava. Conhecia bastante algumas coisas sobre ele. Talvez com uma figura de respeito. Não porque ele já esteve aqui. Porque se pelo que explicaram pra gente... Aquela grande árvore... Que existe em diversos pontos... Ela em si é como se fosse uma ramificação da Iggdrasil. E essa ilha é móvel... Eu não imagino como que uma raiz... Poderia se estender tanto assim... Por uma ilha. A ponto de ela poder ficar andando pra lá e pra cá. E a árvore permanecer intacta. Eu não contaria muito com essa árvore. Eu devia ter passado numa árvore então pra entregar isso aqui. Assim, eu queria puxando uma árvore de fogo assim. E guardando depois. É, nós tínhamos passado por uma... Antes do ritual, né? É. A gente vai tentar pegar o da água. Com os dois a gente entrega... Cara, a gente consegue... Pelo menos três de quatro. Só ficamos na dúvida no de vento. Se Tauron me souber a informação, ajuda muito. Malditos de pegas altíssimas que estão na Munda Calida. Bem, mas é bom que eu ficar cá próximo. Porque... Pelo menos os Leviatais não estão próximos do Tauron. O Barca fica seguro próximo. Bom... Pelo tamanho dele, eu acho que... Outros seres vivos seriam coragem de se aproximar dele. Eu tô me sentindo no episódio de Digimon. E tem uma porra do King e o Whale Mountain. Esse mapa aqui é... Certo. O lugar que vocês desembarcam é mais ou menos assim. Com a embarcação de vocês. O Caio, ele fala, olha... Eu não sei se eu vou conseguir ficar com a embarcação aqui perto. Porque... Primeiro, é cheio de... Tratado dos Gagões, pelo que eu tô vendo em volta. Embora elas não pareçam estar agressivos com a gente. Agora que a Neva deu uma dispersada. Os Leviatãs não sei se foram todos embora. Então, não sei se vai dar pra gente ficar... Com a embarcação aqui parada. É o seu nível de perigo que eu estaria. Consegue ficar rodeando. Depende da nossa cidade. Eu consigo voltar pro barco a qualquer momento com o grupo. Não. Posso fazer isso, mas... E se vocês precisarem vir pra cá em emergência... Tranquilo, então. Eu consigo voltar. Pelo menos em... Dez... Cem quilômetros. Tá. Bom, eu vou tentar, mas... Com tantos perigos que tem em volta aqui... Não sei se vai ser uma boa ficar por aqui, sinceramente. Você não consegue... Você acha que aqui não fica bom? Não fica bom ficar aqui? A água aí é muito rasa. Observa ali o... Aquela embarcação que afundou ali. Não dá pra colocar um navio aí dentro. Ah. Pode ficar rodeando a ilha. Qualquer coisa eu consigo voltar. Eu consigo detectar o santuário. Bom, peguem o que precisar então, porque... Vocês não sabem o que vocês vão encontrar aqui. É, rações e suprimentos. Vou deixar o máximo no barco também. É, tem bastante coisa aí no barco pra pegar. Ó, tem... Cara, tem muita coisa no barco, velho. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Balsam, primor atlético. Comida, sopa de peixe. Poção de mana. Ração de mana. Ração de mana. Vou pegar umas ações de mana. É... Pegar as ações que eu preciso. Para mim ficou burro, porque o quê? Não é com medo nem poder escolher ração. É muita ração. Vou pegar essas outras... Últimas poções de cura 2 de 8 aqui. Vou deixar mais três. É... Essência de mana. Vou pegar essas duas aqui. Eu... Eu ouvi ele falar. Se precisar, me ajuda pra carregar alguma coisa. É só me passar. Beleza. Consegui me ajudar a transportar com facilidade mesmo. Muita carga. Vou botar uma vida selvagem aqui pra vocês não ficarem tão sozinhos nesse lugar. Acho que já peguei tudo que tinha que pegar. Acho que é isso, Zang. Vida selvagem. Vocês realmente desembarca aí... Se vocês não pegaram tudo, pode pegar depois. Não tem problema. Só me avisa que vocês pegaram do barco, tá? Tá. É... Vocês realmente desembarcam nesse pontinho. Não tem essa escadinha aí. Mas vocês conseguem desembarcar num banco de areia com o barco de vocês depois. Vocês amarram ele numa árvore próxima pra ficar por aí. E, cara, quando vocês desembarcam, assim... Não parece ter sinal de civilização mesmo no lugar, tá? Só realmente a vida selvagem aí em volta de vocês. Me chamam muita atenção assim que vocês desembarcam. É que em uma árvore próxima tem... Eu espero que não apareça um pouco branco. Mas... Aparece uma tartaruguinha dessa aqui. Essa tartaruguinha parece ter uma espécie de mini bioma nas costas dela. Como se fossem árvores crescendo, frutas crescendo... Eu sei que ela fica... Tá mordendo ali uma árvore próxima, mas nem dá bola pra vocês. Não parece ser um bicho agressivo. Uhum. Beleza. Já que não é agressivo, a gente também não é agressivo. Tá, e agora? Tá, e agora? Cadê que me ataque? Pra onde que nós vamos? Se eu entendi direito o modelo que eu vi, só Dark American falando... Se eu entendi direito parece que a gente tá num... Estaria no que seria a barbatana esquerda de Tarou, amigo. A gente desembarcou agora. A barbatana esquerda da frente. O quê? Tem algum tipo de templo, estrutura próxima cabeça ou meio do corpo? Parece que tem uma espécie de estrutura perto do pescoço. Mas não sei bem se seria um templo. Só tem uma espécie de estrutura desenhada aqui. É, acho que seria um bom de passar por lá. É o nosso único ponto de referência, talvez. Ou você descobriu mais alguma coisa por lá. Tipo, o que você gostaria de saber? Se conseguiu alguma informação de ruínas ou algo parecido de civilização... Antiga porque a gente encontrou uma tartaruga. Falante da última vez. Ah, tem indicações de certos pontos da ira que parecem ter tribos, é o que parece. Aqui perto de onde estamos... Quer dizer, não tão perto assim... Tem a primeira delas que poderíamos encontrar. Vocês acham que é importante a gente ir nessas tribos? Sim, tirando o caminho da viagem, acho importante passar. Porque a primeira tartaruga que eu vi passou a ser um ser de grande sabedoria. E nada irracional. Foi até uma ótima conversa em que passou as direções certas para chegar em Tarome. Pelo menos para a próxima relíquia. Mas se não conseguirmos passar por lá no caminho, a gente quer seguir até o pescoço. Eu acho que vai seguir reto. Se não for o caminho. É, mas enquanto as relíquias, eu acho que não é prudente eu ficar caminhando com elas aqui. Não, guarda em algum lugar. Escondido aqui? Coloca nessa mochila aqui. Eu jogo a minha mochila. Que parece ser em fundo para ele. Deixa eu ver se tem alguma coisa que posso usar no lugar para me proteger. Só um segundo. Mas deixa de fácil acesso. Porque se der problema, é melhor você ter em mãos. É claro. Bom... De volta a minha velha e boa espada então. Acho que... É, não tem problema. Fico sem elas por enquanto. Caso precise, podemos utilizá-las. Mas eu realmente fico apreensivo de utilizar esse tipo de coisa aqui. Eu acho que devemos tentar pegar nosso objetivo com outros métodos. As relíquias foram muito outras para que a gente chegasse aqui antes do nosso inimigo. E que não fique esse poder nas mãos dela. Mas acho que agora é com a gente mesmo. Sim. Se... A gente conseguir conversar com o Tarome. E ele passar toda a informação que precisa de Warb. Eu prefiro que até ele fique com as relíquias ou destrua. Porque a relíquia tem o poder de controlar ele ou aprisionar. É, isso é verdade. Perdemos tempo para pensar nisso depois de tudo. Então vamos indo. Vocês veem aqui nesse laguinho. Aparece também uma outra criatura. Não sei se essas tartarugas estão andando aí. E é esse bichinho... Cadê ele? Cadê ele? Esse daqui. Um bichinho desse aqui. Vocês veem a barbatana dele aparecendo. Nadando ali. E aparentemente predando uma dessas tartarugas enquanto ele passa. Vira selvagem reagindo. Tem dois dinossauros aqui, meu deus. Tem dois dinossauros aqui. Achando de encontrar um Indominus aqui. Fudeu. Entendendo. É. Indominus é a criação do homem. Então não vai ter aqui. Esse bichinho... O que vai ter vai ter espino. Esse bichinho aqui tá indo pra lá e pra cá e... Não é ameaça nenhuma. Não, ele tá indo de árvore em árvore. Você vê que ele só tá se comendo. Uma hora ele para, olha pro lado, olha pra vocês. A maravilha é que ele nunca viu uma coisa assim provavelmente. Só curioso com vocês. Tá. É isso. Eu vou... Não vou me transformar em nada. Mas eu acho que a gente tem que ir então pro pescoço, né? Isso. É a única coisa lógica que vem na mídia do Quirei e na minha mente também. É. A caminhar até o pescoço é um tanto conturbada. Pelo que eu tenho conhecimento sobre. Parece que tem uma espécie de... Como eu disse, né? Não tem que passar pela cadeia de montanha, então a gente chegou aqui. A gente tá meio que na ponta da barbatana. Então temos que passar por um dos lados da barbatana. Porque a cordilheira de montanha fica no meio. Por um grande lago. Depois desse lago tem uma cachoeira em penhasco. O que parece. E ao lado dessa cachoeira fica a primeira tribo. Ah, caminho então. Acho bom passar por lá. É, não tem os detalhes do que a tribo seria, mas... Assim que chegarmos lá vamos descobrir. Bom, eu acho que seria mais óbvio liderar o caminho, mas... Enquanto as mensagens estão frescas na minha memória. Talvez eu precise... Tentar entrar no trans em algum momento pra tentar ganhar novas autorizações do que tá acontecendo, não sei. Quando for mudar a campanina a gente faz isso. É claro. Então... Vamos? Vamos. Vamos. Basicamente Zang. A gente está no casco do Tarouami. Vocês estão na barbatana esquerda, pelo que o Dark Merck falou. Barbatana esquerda. Da frente. Curioso. Ok, então vocês passam aí um dia caminhando Vocês veem a mata fechada, as cordilhas das montanhas também Cara, vocês nunca respiraram um ar tão limpo quanto os que vocês estão aqui É um lugar realmente um paraíso intocado por qualquer coisa externa Só a vida selvagem que nasceu aqui ou ele mesmo que gerou, talvez por conta própria Vocês não sabem exatamente Mas não tem influência de nada aqui E vamos ver, primeiro dia, o que vai acontecer com vocês? Nada, gente, só vai andar Vou apagar a vida selvagem aqui No primeiro dia de viagem de vocês, vocês chegam nessa parte Essa parte aqui pode ser Gaste a minha ração É verdade Vocês estão andando numa que parece ser uma estrada de terra Que vira aqui por baixo, tá? E façam pra mim agora um teste de percepção Fazemos Vamos pegar um copo de água e como vem que começa a tremer Eu não percebo nada Ok Lirael e Kirei, vocês escutam nessa mata próxima aqui Farfalhar de folhas de alguma coisa se movimentando ali dentro Aparentemente se preparando para emboscar Eu olho pro chão, o chão tem pegadas, alguma coisa nessa região aí Faz um sobrevêncio para ver Feito Você detecta pegadas no chão Você detecta o que parece ser uma criatura que tem Deixa eu só ver a miniatura aqui pra não falar bosta A criatura parece ter Oito patas Mas são patas grandes, não é pata de aranha não Oito patas medianas, não é muito grande Tá Eu reconheço de que tipo de De bicho que é, parece ser um dinossauro Aquele bichinho que a gente viu na água lá Que bicho que era? Que era um dinossauro, não era? Ah não, aquele bicho lá aparentemente só tinha quatro E a tartaruga que vocês viram também, só quatro Esse bicho aí Você não consegue semelhar nada que tem oito patas Que pareça igual a essas patas que você tá vendo Ah, se ele tá preparando para emboscar Cara, eu acho que a gente pode só se afastar, né? Só tentar se afastar dele, sei lá Pô, me emboscava, né? Dia da casa, dia do caçador Eu tento me aproximar, venho mais pra perto aqui, Zang Pra ver se eu consigo enfergar alguma coisa ali Vai tomar um litamínio que você não veja a criatura Você vai furtivo ou vai normal? Oi? A média Você vai furtivo ou vai normal? Eu posso ser furtivo Tentando não fazer muito barulho Mas mesmo assim Eu imagino que eu tô como se fosse numa trilha Um pouquinho mais aberto, né? Sim Eu posso usar furtividade, então? Pode Ok, ainda mais furtivo Você vê naquele mato ali Dois sermaninhos desse daqui Eu sei o que que é isso? Cara, você nunca viu esse bicho Na... Uma vez da... Tá Eles... Bom Eu olho pra trás e aponto pros bichos E falo, olha Tem duas criaturas ali São uns... Nossa, são estranhas Querem perder tempo enfrentando elas Querem dar a volta Querem passar reto Elas parecem estar esperando a gente Então... Pra tentar dar a volta A gente teria que... Sei lá... Tentar... É que pode ter... Pode ser que tenha mais pra cá, né? Mas a gente pode tentar Se embranhar no mato E... Dar a volta Não necessariamente Deixa eu ver se tem mais Agora que eu descobri Que tem criatura aqui Eu vou tomar um pouco mais de cuidado Vou gastar 6 pms Pra ver se tem Alguma coisa De 30 metros de raia Além dessas Aqui De 30 metros de raia Deixa eu ver Cara, você encontra mais desses Aqui em cima Ok E... Um ali naquela pedra Da esquerda Bem... Tem muito mais Mais uns 6 Aproximadamente 5 talvez Eu posso tentar Falar com eles Não sei se eles São herbívoros Não Com certeza Porque eu vi Eles têm Eles estão prontos Pra caçar, né? Mas eu posso Tentar falar com eles Pra eles não Atacarem a gente Não sei se esse Parece acionais Mas a gente poderia Atrair também Com algumas ações Então você prefere Matar eles? Não A gente atrai com as ações E vai embora Ou a gente passa reto também Dá Eu consigo Levar a gente Lá pra frente Só não sei se eles vão Correr atrás a gente Depois que perceber Que a gente Desaparece do nada Eles têm 8 8 pernas Eles devem correr Bastante Não Só isso Se eles conseguem Armar uma emboscada Igual me parece É Nossa Olha Eu acho Dá pra tentar Tentar passar Vamos tentar Passar por aqui Ó Não Deixa Vamos seguir A ideia do Eu acho Vamos tentar Passar Se der algum problema Eu tento Vocalizar Pra eles E Tentar afastar Se eles Verem pra cima Eu vou tentar Primeiro afastar Eles E qualquer coisa A gente Tenta A gente Tenta Sei lá Aí a gente Luta Vai fazer o que Ok Indo pra essa direção Aí Vocês vão em furtivo O restante também Ou Não Eu Eu tô indo furtivos Eles vão furtivo Eu espero eles irem Depois eu alcanço eles Porque ele não pode Me furtir Dark American Vem vocês Tentando se esconder Ele fala Com essa armadura Toda aqui Impossível Eu escondido Até lá Fique do meu lado Assim que eles Chegar Do outro lado Seguros Eu Teleporto A gente Até lá E aqui Não podemos Me furtir Conforme você Se embrenha Na mata Virael Você Esbarra Em mais um Daqueles carinha Aqui Esse daqui Só que Dessa vez Ele tá Dentro do casco Ele tá Dentro do casco? Uhum Eu Uso A voz Da natureza E falo Com ele Eu falo Tento falar Com ele Vocalizar E falar O que você Está fazendo Dentro do casco? Está tudo bem? Não parecem Respostas Eu Venho pra cá E vejo Se ele Tá vivo Dentro do casco Cara Aparentemente Ele tá ali dentro Você consegue ver a cabeça Oi? Isso é muito estranho Você está com medo Dos outros animais? Tá dormindo A porra do bicho Cara Só tem dois motivos Por ela estar dormindo Ou ela é muito folgada Ou ela é muito folgada Ela não sente Nenhuma ameaça Vindo de nós Deve ser igual Aquele pangueio Do divinstar Cara Eu não queria acordar Esse bicho Esse bicho capaz De acordar E E vir pra cima Da gente A toa Não Eu volto E falo Bom Temos um problema No meio da rua Vamos por aqui Mesmo Os norlegs Ninguém tem uma pokeflauta Ninguém tem uma pokeflauta Vamos passar Zang Eu sou um gruida Cara Eu vou fazer o que Né Tipo de problemas Lirael Ah Tem um animal ali Eu não quero Mexer com ele Igual Os que você Tem muitos animais Não É um Uma tartaruga Que tá dormindo A gente não pode Passar por cima Dela Mas e se você Acordar ela E ela achar Que nós somos Uma ameaça É isso Tem que pisar Nela Provavelmente Cara Vocês tão Colocando o gruido Num Tá bom Pode ser Vamos por ali Mesmo Vamos com cuidado Eu tento Passar por fora Aqui Quando você passa Na frente Ela dá aquele Sustinho De zumbi Tá bom É foda E os bichos Estão ali Parado Aparentemente sim Sei que eles estão Leve tilt Na cabecinha Só ouvindo o barulho Do farfalhar Das folhas Normalmente Mas não parece Estão ali Na sua direção Não Tá Deixa eu O que eu posso Fazer aqui Espera aí Eu vou usar a minha habilidade de controlar plantas Eu vou controlar uma planta daqui Zang 9 metros de De distância Alcance curto Eu vou fazer aquele Cruque dela ali As plantas da área Opa Pera aí É Vou fazer o cruque Muda a área para Alvo Uma planta Resistência para nenhuma Em vez do normal Você pode fazer a planta se mover Como se fosse animada E eu faço a planta se mover para cima Aqui Ok Quando você vê a planta se mover para cima Você vê que esse bicho Ele começa a ir atrás dela Tá bom Ele dá um bote nela Uhum E eu O cruque não gasta PM, né Eu venho escondidinho para cá E faço mais uma aqui assim Indo para lá Isso aqui dá um rasante Nessa daqui E eu fico olhando eles Para ver o que eles vão fazer Cara, assim que ele alcança a planta Ele pula nela Começa a morder A princípio você vê que Antes dele pular para morder Ele parece que dá uma encarada nela Mas sem resultado Por alguma coisa Que ele queria fazer E aí ele passa para morder E arranhar ela Fazer tudo isso com as patas dele E eu faço por último Mais uma do lado dele Aqui e indo para cima Aí ele pula para lá também Tá legal Eu continuo andando Quando você continua andando Nessa estrada aí Você vê Um carinha desse daqui Ah Esse bichinho aqui pareceu forte E ele tá sentado Ele pareceu hostil Não, ele viu você Mas não tá dando bola Continuo andando para frente Mas tipo Indo para cá Ok Ele só acompanha você Com a mulher Quanto você vai andando Tá de dia? Tá de dia Eu falo Bom dia Bom dia Cara É uma coisa muito louca É RPG Modo lego Eu falo Bom Meus amigos vão passar por aqui Eu vou avisar eles Para não Não tentarem esmarrar em você Seus amigos tem oito pernas? Não Tá Então tudo bem É Eu afastei os que estavam aqui Eu aponto Eu vou tentar afastar eles mais Para vocês É Eles são meio chatos mesmo Só não olham no olho deles Não olhar no olho? É É a merda porra E Bom Tá bom O que acontece Olhar no olho deles? É É Tá bom Entendi É só a informação que eu tenho Normalmente Quem olha no olho Não sobrevive Para contar para a gente O que aconteceu Entendi Eu vou falar para os meus amigos Não olharem no olho deles Perfeitão Então Tá bom Eu volto Eu volto Ando por aqui Ando devagarzinho Até aqui Então pessoal Acho que vocês podem vir Eu afastei um pouco Os bichos de oito patas Mas Cara A minha cabeça de jogador Vai ficar meio estranha Mas eu falei com Uma tartaruga ali na frente Ela falou para a gente Não olhar no olho Desse povo aí Ver se tem oito patas Tá Ok É só não olhar no olho deles Eu não sei o que acontece Mas É só não olhar no olho Podem vir Cuidado com Com o amiguinho Que está dormindo Não seç Eu quero incomodar o som delim E eu vou vindo Cara Quando eu vejo vocês passando Fazendo barulho Eu vejo o darkmare aqui Eu já penso Se o cara vai Bichinho Quando o darkmarekin passa Soltou um rolo bem alto Como se estivesse acordando Mas não reage Eu passo por aqui Esse bicho deve ser um pré-histórico, ele não acorda faz milênios já, essa aí eu tava isolada há muito tempo. Esses são seus amigos? São meus amigos. Estranho. O que são vocês? Somos... Eu sou um elfo. Ah, elfo? Elfo. O que é um elfo? Um... Uma pessoa... Uma criatura que também vive na floresta, assim como você. Não tem elfos aqui? É, eu sou de longe. De qual parte da ilha? Do... Sul da ilha. É... O sul da ilha é aqui. Ixi, eu não sou muito bom com direção. Quer dizer, depende. Então, pra onde que a ilha tá olhando? É. Se o sul da ilha for a cauda, não é aqui. Se o sul da ilha for... Em relação ao sol, é aqui. Então, eu sou... Eu tô... Eu sou do norte da ilha. Norte... Eu sei muito sobre o norte. Sobre o sul, sim. É, eu também não conheci esses... Esses de oito patas que estavam aqui. É, eu falei... A ilha é muito grande. Eu falei pra você não olhar no olho deles, já? Falou. Ah, então tá bom. Então, tá bom. Você também não olha no olho deles, tá? Não, nem converso com eles. Eles não atacam vocês? É, ele bem que tenta, né? Mas o meu casco me protege. E, querendo ou não, para o efeito colateral que eles poderiam causar em mim, o meu casco e eu inteiro já sou praticamente uma pedra ambulante. Faz sentido. Eu dou uma olhadinha pra lá, Zang, e vejo onde é que eles estão. Eles estão ali ainda? Estão. Eu pego um matinho desse daqui e jogo pra lá, pra eles, de novo. Ok, é isso. Começa a brigar lá com o matinho. Os bichos matam! Beleza. Eu vou vindo por aqui e eu... Eu consigo enxergar aquilo ali? Porque ele aí consegue. Mas aqui é mato, né? Eu passo pra cá mesmo, não tô vendo, então eu passo pra cá. Cris, você tá vendo aquele bicho ali na frente, tá? Tô, eu tô avisando o grupo. Então agora você sabe que ele tá ali. Eu vou... Eu consigo ver ele? Vê não, você sabe que ele tá ali. Eu tento achar uma... Uma plantinha por aqui também. Eu não sei se ele tá fazendo alguma coisa. Ele tá... Eu tento enxergar ele. Cara, ele parece que tá... Em posição pra dormir. Tá enrolado. Ah, então eu não vou nem mexer com ele. Vamos reto aqui. Vamos reto, vamos reto. Chegando aqui, eu pego mais uma planta no limite e jogo pra lá. Ok, ele sai correndo ali e começa a se... Banhar na água depois que ele descanse da planta. E eu vou indo reto aqui pra cima. Faz outra de percepção pra mim, Lerael. Lerael ou Pimpolho. Ok. Você detecta nessa árvore aqui, nessa árvore aqui, nessa árvore aqui e nessa árvore aqui. Esses carinhas... Cadê, 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 cadê? Ele tem uma poçãozinha. Ele ignora a poção. Vou descrever como é que ele é. Você detecta esses carinhas aqui e o casco dessas criaturas, ele parece uma shuriken mesmo, nas costas. O formato. Uhum. E a roupa deles parece uma indumentária de ninja. Não parece uma criatura inteligente, parece uma criatura selvagem mesmo. Sério? Uhum. E eles estão olhando pra mim? Pra vocês todos. Eu acho que ele tá vendo a gente. Cara, não sei. Eu acho que... Talvez... Mas ele não deveria ver a gente. A gente tá camuflado. Essa natureza é isso que eu falo mesmo? É o quê? Eu posso falar com o mundo ou com o idioma específico? É, você tá falando o idioma específico deles. Ok. Eu... Tô vendo vocês. Cara, eu acho que ele tá vendo a gente mesmo, hein? Não é você. É a tribo das tartarugas relaxadas, sabe? Mas, pelo menos, a gente se escondeu direitinho, velho. Os brasileiros que é beleza, mas... Não, não tem como. Sério, ele tá blefando. Quem que falou que tá blefando? É, algum deles que tá em volta aí. Uma hora eu falo de um lado, uma hora eu falo do outro. Eu não tô blefando. Eu tô vendo vocês. Tô vendo vocês cinco. Cara, pera aí. Eu tive uma ideia. Você vê que o cara ele tira uma... Uma fruta de uma árvore. Desse daqui. E ele arremessa, tipo, pra cá. Cara, eu vou acompanhando a fruta. Não é você. Olha a fruta. E eu... Eu vou pegar a fruta, Zang. Você pegou a fruta? Peguei a fruta. Agora, tá distraindo. Vai, vai. Eu tô triste. Meu Deus. Sério que eles vão atacar? Ah, não, cara. Agora... Zang, eu tentei, cara. Eu tô pegando pra você. Agora é iniciativa. Eu quero ficar aí nos preocupados. Ai, meu Deus do céu, cara. Muito bom, cara. É o famoso do personagem 820, né? É iniciativa mesmo? É iniciativa mesmo. Tá. Quer dizer, já tem ali, na verdade. Posso manter aquela que tá ali? Vocês sabem. Na verdade, é... Aquela iniciativa que eu tirei ali, Zang. Eu tava em forma animal. Eu tenho muito mais destreza. Não, mas não tá que eu. Eu decidi manter aquela ali de boa por mim. Vocês sabem. Eu não tô acreditando nisso ainda. Eu também não. Por quê? Por que? Os caras funcionam? Eu tô vendo os 5 daqui. Tá. Posso jogar então? Esquece. Eu queria e falou de sabedoria da chataruga. Esquece. Tá, Zang. Eu tenho... Eu vou usar 2 de PM pra ter uma ação pra grau adicional. E tenho reflexos em combate a uma ação de movimento. Essa... Eu me... Eu me o quê? Eu me transformo na minha forma... Superior de... De resistente. Eu gasto meus pontos de mana aqui. E eu me transformo na tartaruga grande, que nem eles. Que nem eles, humanoide, assim? Eles são meio que tartarugas. Eles são humanoide? É, uma tartaruga que anda em duas patas. Cara, eu me transformo numa tartaruga grande. Mas que é quadrupe, tio. Que fica que nem eles. Eu não sei se eu consigo me transformar numa tartaruga que seja que nem eles. É uma coisa incomum pra você. Eu nunca vi um bicho desse. É, eu tô vendo agora, né? Tipo, eles são animais? São animais, isso, aparentemente. Tanto me transformar, tipo, como se fosse um deles, então. Você se transforma com algumas falhas aqui e ali. Você fica meio que em três pernas ali, porque a melhor vez você tá vendo o bicho. Mas você arruma depois e eu acho que tá parecido. É. Tá. Eu me transformo num bichão desse daí. Só que, quando eu me transformo na superior, eu me transformo num bicho enorme. Tá bom. Acho que é tipo isso, né? Algo parecido com isso. Então eu uso essa minha habilidade, 10 de mana pra fazer isso. Mais dois, 51 pra ganhar mais uma ação de movimento. Por conta dali. E eu vou, ao invés de lutar contra eles, eu vou andar pra frente e vou tentar usar acalmar animais. Eu vou usar um teste de diplomacia e falar... Esperem, eu vi todos vocês e eu não quero lutar. Tá, mas é tipo não sei. Não sou muito bom de diplomacia, mas... Não sou muito bom de diplomacia, mas... Vontade. Um, dois, três, quatro... Meu Deus. Falta. Seis. Seis. Todos eles assim, ficam maravilhados com o que eles tão vendo. Eles falam, caralho, velho. Quer dizer, caralho, velho, eu quero brincar malandro. Ele falam, Bill. Olha os deuses, mano. Que que é isso? É uma tartaruga terral? Não, ela é diferente. Ela não é igual, gente. Meu Deus do céu. Acho que enquanto isso aí não dá pra brigar, né? Onde ele senta. O próximo airbag tem que fazer assim com a tartaruga. Já tá avisando, tá? Cada um. Daí eu falo... Olha, meus amigos vão passar por aqui. Nós não queremos lutar. Tá bom? É... Mas você é igual a gente. Você não deveria ser nosso amigo? Mas... Eu sou amigo de vocês. Por isso que eu tô falando pra vocês que eu não vou lutar. Mas você falou que seus amigos vão passar aqui. Mas a gente tá parado. Mas os meus outros amigos vão passar por aqui. Tem outros amigos? Tenho. Eles são igual a você? Não. É estranho. Você quer lutar? Mas pera. Você também não era igual a gente. Por que você fez isso? Fazendo? Se você tentar muito, muitas vezes você vai conseguir ser que nem eu era. Ah, achei que se eu tentasse muitas vezes eu ia conseguir ser que nem você tá agora. Mas aí eu já sou igual. Aí eu ia ficar meio confuso. Então. Meus amigos vão passar, tá bom? Tá. Quer lutar? Ah. Agora perder a graça. Eu venho pra cá e faço tipo um rugidinho pra eles, pra eles virem. Tipo, eu faço assim com a cabeça. Cara, eu consigo imaginar uma tarturiguinha assim, bem gordinha assim. Andandinho. E... Sei lá como é que faz. Eu... Eu... Cara, eu queria te colocar demais de acreditar na vida dele. Espera, espera, espera. 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 Ah. Se você é igual a gente, mostre pra gente seu melhor arremesso. Puta que vale. O cara tá entendendo tudo e tá se arrependendo já. Eu... Eu pego... Eu... Eu não sei nem o que que eu tenho de arremesso, Zang. Eu só tô analisando pelas caras com o que nem que tá fazendo. Quem que tá pedindo. Eu não sei arremessar que nem vocês. A minha habilidade é outra. Você disse que era nosso amigo. Meu amigo sabe arremessar as coisas. Zang, eu não vou passar esse desgosto sozinho. Eu tô continuando a não compreender isso. O merequinho não dá não. Mas tô... Vou gastar perigo nessa porra. O que você quer que eu arremesse? Como assim? O que? Você sabe. Me mostra você. Vamos fazer uma competição, então. Você começa. Zang, eu lembro que as costas dele te pareciam uma shuriken. Eu tento pegar de alguma forma uma shuriken nas minhas costas. Você tenta puxar o casco, então. Eu tento. Eu medo de dar resposta. Eu tento, eu tento. Cara, você fica meio confuso, mas você põe a mão nas costas e você vê que realmente o casco parece que é encaixado, assim. Você tem que pegar ele na mão, como se fosse um escudo pra fazer alguma coisa. Tá, eu pego. E eu faço que eu arremesso aonde? Arremessa aqueles caras de oito pernas lá? Não, mas eu não quero brigar com eles. Ah, sim. A gente tá aqui pra atacar eles. Tá, então eu vou falar pra vocês aonde que tem um pra vocês atacarem sozinhos. Pode ser? Só se você arremessar nele primeiro. Mas aí eu vou acordar ele, ele tá dormindo. É o momento perfeito pra atacar ele. Dormindo ele tá de olho fechado. É o momento perfeito pra vocês emboscarem ele. O que vocês acham? Sim, você começa o ataque. Não, mas com esse tamanho aqui eu vou acordar ele. Não vai, cara. Você, se você for que nem a gente, você sabe se esconder. O meu problema não é me esconder. O problema é só eu andar. Eu ando pra perto dele aqui, zang. E começa a fazer tipo barulho, porque eu sou grande, né? Enorme. Viu? Eu não consigo me esconder nesse tamanho. Mas pra ela arremessar, você não precisa andar. Aonde que ele tá? Eu aponto pra lá. Então, arremessa lá. O que ele toca no ombro assim, arremessa. Confira em mim. E o que ele pede a mão dos companheiros assim. Quando o zang arremessar e o bicho começar a correr pra cá, eu teleportar pra longe. Zang, eu vou ser diferente. Eu vou controlar a planta. Uma planta aqui. E vou fazer ela vir correndo pra cá. Quando você começa a fazer os gestos pra controlar a planta, que não é uma coisa mental, você tem que fazer gestos pra alguma coisa. Esse daqui, ele levanta. Espera! Espera! O que? Eu não sei fazer isso. O que você tá fazendo agora? Você sabe? Não. Então, olha isso. Eu faço na frente dele aqui. Não é igual, gente. Ele tá mentindo. Ah, mas eu sou... Olha o meu tamanho. É claro que eu sou igual a vocês. Eu sou o maior e o mais velho. Não existem tartarugas tão grandes, por mais que sejam velhas igual você. Meu Deus do céu. Eu não estaria muito mais. Então você quer lutar? Você tá perguntando muito isso. Eu acho que você que quer lutar com a gente. Eu não. Eu só quero passar. Eu também tô achando isso aí. Eu tô achando que você tiver isso daqui, viu? Eu só quero lutar. Tá, então a gente vai passar e vocês ficam aqui e tem um cara lá dormindo e vocês podem pegar ele pra se alimentar. Alimentar? É uma coisa nojenta? Você deveria saber que eles não são muito bem comestíveis. Então você quer matar esse bicho? Simples. Ele mata a gente, a gente mata ele e é isso. E precisa fazer essa emboscada toda pra matar ele. Claro. Você já olhou nos olhos de algum? Não. Se eu olhasse, eu já não estaria aqui. E se você sabe disso, por que você não arremessou ainda esse casco lá? Ai, 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 meu Deus do céu. E eu arremesso pra cá, o casco. Eu toco no pessoal e todo mundo teleporte no mundo pra tudo que faria. Eu arremesso. Eu uso a porcaria e jogo pra cá, senhor. Você vê o que? Ele fala um Sierra Leia igual o Goku e... Vai, pera. Levou todo mundo lá pra frente. Ele arremessou e você tocou em todo mundo e teleportou todo mundo pra longe? Lá pra frente, 90 metros pra frente. Muito mais esses caras. Ok. Chega disso essa conversa, não é muito mais. Você acerta o casco, acorda o bicho ali e... Não, eu joguei pra cá, ó. Ah, você não jogou no bicho, ok. Não, não, não. Ok. O que nem aparentemente teleportou você depois que você jogou o negócio. Todo mundo. Sim, é que não é o resultado disso. Depois escuta os barulhos de guerra. Agora a pergunta que fica é... O casco, querendo ver, é uma parte sua. Ah, não, né? Capaz. É. Não, né, Zaninha. Como não seria? Ué, como que seria? O casco é seu mesmo. Nada, eu ainda nem pra arremessar, viu? Na forma animal. É, eu não posso tirar de mim, então. Ok, velho. Ele arremessou uma tampa que tá na mochila dele. Ok. Vocês teleportam pra longe e saem. Zaninha já tava querendo me tirar uma perna já. Como é isso? Vocês teleportam pra longe. Ai, Zaninha. Que papo de maluco, cara. Puta que pariu. Maluco é pouco. Eu pensei, cara, vai dar certo. Os caras vão olhar o meu tamanho e vão falar... Eu tava falando... Vocês querem brigar? Pô, eu sou o dobro, o triplo do tamanho dos caras. Que papo de maluco. Ok, agora eu vou se estregar pra outro lugar, seguindo a trilha ainda. Só que é o casilongo vindo lá de cima. Dessa vez. Eu continuo na minha forma animal. Já passei mesmo, já virei aquele negócio. Peraí, esse carinha aí. Só que sem casco e grande. Ok, nessa parte que vocês chegam do caminho, vocês começam a ver uma espécie de barracas feitas de folhas mesmo, durante a estrada que vocês estão aí. Não são muitas, tá? Vem uma, às vezes tem duas, e normalmente não tão perto uma da outra. Tipo, aqui mais ou menos, teria uma, por exemplo. Eu não sei o que vocês querem fazer, amigos. Eu não sei o que eu ainda não sei o que eu vou jogar no... Que eu me rendo? Eu me rendo para onde ele é bom. Zé, em que horas são do dia, Jadon? Tá de manhã ainda. Vamos continuar, em direção das coisas. Eu vou continuar, então, caminhando e andando, assim. O que eu vou mostrar mais sáberes do mundo? Ok, chegando aqui vocês encontram um carinha desse aqui Esse aqui realmente já parece o que vocês estão vendo aí, tá? Ele tá ali só sentado, aparentemente comendo uma frutinha de buchão Caramba, assustar esse cara, mano Não, vamos comunicar, falar que só queremos passar a ser o mais simples possível Quanto mais perguntas fizermos e mais coisas, podemos ficar mais tempo a gente vai gastar aqui E vamos entrar num debate filosófico pra sempre Tá, tem medo Então, o que ele tem ali, Zang? Uma barraca simples de folhas, uma fogueira e ele tá comendo uma fruta Quer que eu fale com ele? Quer dizer, eu não consigo comunicar... Pera Eu não consigo falar nessa forma, mas eu consigo emitir um grunhido do animal Você tava falando grunhido dos bichos lá de trás, por isso que você tava te entendendo O seu grupo não te entende Mas o Kireus é uma magia que entende tudo O pessoal tá entendendo tudo O pessoal tá entendendo aqui É isso, quebramos o joguinho O Kireus não pode ficar escutando, sozinho Não, o Kireus não pode ficar escutando, sozinho, sozinho Tu quer que eu vá falar com ele ali? Vamos passar e ver se ele tá agressivo Se não, a gente passa direto Cara, tudo que esse bicho tem, com exceção, é ser agressivo Porque ele tá super de boa na dele Curtindo ali a vida O cara já viu a gente Bom, uma tartaruga gigante é meio difícil de esconder Não, ele já viu a gente Não parece não Cara, a gente vai passar a maior tranquilidade do mundo Se ele vier a gente dar bom dia Vamos passando reto Ok Vamos tentar passar reto Conforme vocês caminham aí Vocês veem nas árvores fechadas na mata Uma criatura também que é uma tartaruga, tá? Mas é uma tartaruga bem maior que você, realmente Quer dizer, é lirai Uma tartaruga dessa daqui Passando ali Derrubando algumas árvores enquanto ela caminha Porra, ela é granião Beleza Eu continuo passando, deixa ela Acho que a maioria dos animais aqui são de boa Então deixa ela pra lá E eu pego uma frutinha pra comer uma frutinha também, Zé Ok Você vê que aquela criatura, ela acha uma poça d'água ali Um laguinho E ela deita ali inteira Quase como fazendo uma piscina Mais tranquilo que isso E achamos dois tipos de personalidade A maconheira e a agressiva Eu passo isso aqui E vambora Ok E perguntei o que a gente tá fazendo, a gente fala que tá em prelegnação que eles vão entender É verdade, né Ok Agora sim vocês estão se aproximando da noite, tá Então seria interessante vocês acharem o lugar pra acampar, pra passar a noite Mas vocês querem continuar caminhando durante a noite Cara, eu acho que a gente tem que dormir, né Não, a gente vai dormir Eu vou fazer aquele clássico detectar ameaça pra ver o que tem próximo Se tem alguma coisa agressiva Se não tiver, a gente começa a montar um acampamento Se tiver, a gente vai procurando uma área que tem menos A gente tá acompanhando a barraca desse negócio E monta Agressivo não parece ter nada em volta de onde vocês estão Mas você consegue perceber que em volta de onde vocês estão Prontando montar acampamento Tem uma espécie de criatura que Ela parece no formato de um lagarto E ela é bioluminescente Então de noite vocês conseguem ver ela brilhando Porra, tamo seguro pra casa Ela vem nos matar, a gente ia pelo menos saber o perigo que tava vindo Bom, e algo que chama tanta atenção assim E se for o Pogginho morrer de noite, vai ser ela Infelizmente é a realidade A natureza acabou com a vida dela Eu vou... Eu vou continuar nessa forma aí, Zeng Não tenho muita vontade de tirar essa aí De boa Eu vou montar a tenda, a barraca E por mim, te interro a sessão aqui Porque... Eu acho que... Eu acho que é importante na próxima E aí é bom botar uma eriquinha ali Bom, vocês descansam então na campanha de vocês aí A noite é praticamente tranquila Vocês só vêem esses lagartinhos Caminando pra lá e pra cá Pegando aí... Algumas frutas também Às vezes a gente se faz predando Que parece ser uma espécie de crustácea Porque vocês conseguem ver quando ele chega brilhando perto Pergunta importante, Zeng O Atataruga disse que a mastela É do... Fica na região do Tarouma A gente achou algum tipo de mastela aqui? Ainda não Ok Tente achar um frutas do Brasil perfeito Melhor ainda E vocês também... Além de ver essas criaturas aí Vocês escutam outros barulhos durante a noite, tá? Mas vocês dormem relativamente tranquilos Sem problema nenhum Porém, quando vocês... Acordam... Um segundo E quando vocês acordam Vocês escutam Um barulho Ecoando na floresta Fechado Da região que vocês estão O barulho É esse daqui E com isso A gente encerra a sessão de hoje Maravilha Eu não aguento mais A minha natureza Eu vou matar todas as plantas Eu vou matar todas as plantas Eu vou matar todas as plantas Eu não tenho que dominar isso Nossa, Zeng